Música Meu nome é Gonçalo Berron, eu conheço a maioria de vocês, mas alguns não. Sou diretor de projeto da Fundação Friedrich Ebert. A Fundação, junto com a Fundação Percebo Abramo, iniciou no ano passado já esse ciclo, que o ciclo é uma agenda democrática para o Brasil rural, em que a ideia é discutir os temas centrais da realidade rural, da agricultura, da realidade do campo, de uma perspectiva do campo popular, e ver quais são os temas urgentes, quais são as políticas, e estabelecer um pouco esse tipo de diálogo entre diversos atores, aproveitando essa localização específica entre a gestão pública, os movimentos e agentes da política também. Então, na verdade, esse ciclo almeja criar um espaço de discussão, são vários temas, não sei se vocês pegaram ali, tem a programação, o que já rolou e o que é para rolar no futuro, e gerando um ambiente assim no qual a gente possa discutir mais abertamente. Desafortunadamente, hoje não conseguimos, pelo número de pessoas, configurar uma mesa redonda, um espaço mais circular para discutir, mas saibam que esse é o espírito do que vamos fazer, da metodologia de trabalho, por isso, façam de conta que estão desse jeito. Ao mesmo tempo, e por isso mesmo, as falas iniciais, são falas iniciais para colocar o tema e saber um pouco o marco do debate. Mas cada um de vocês tem acúmulo o suficiente para estar aqui na mesa, então, essa ideia é justamente fazer uma coisa mais de oficina, de debate mais horizontal. Por isso que vou pedir para todo mundo se apresentar, porque antes de chamar os que estão encarregados de fazer os inputs. Então, Luizão, te peço para... Luiz Antônio Carvalho, assessor especial do ministro, do Ministério do Meio Ambiente. Tomas Mantes, da Fundação Frutriheba. Carlos Guedes, do Ministério do Meio Ambiente. Nilton Tato, deputado federal, PT São Paulo. Carmen Priscila Bock, da Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Luiz Gonzales, assessora da Secretaria Nacional de Meio Ambiente da CUT. Tchena Masu, do Mabi. Olimpio Barbante, da Universidade Federal do ABC. William Haberman, da Fundação Frutriheba. Luiz Ahef, do MST. Caio França, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Najar Tubino, da Carta Maior. Yamila Goldfarb, da Abra, Associação Brasileira de Reforma Agrária. Tatiana Carlotti, da Carta Maior. Leia Oliveira, da Assessoria da Contag. Yumi Kawamura, assessora do Deputado Nilton Tato. Sou Bira, sou do Mabi, do Movimentos Atingidos por Barragens. Elvi Mota, Fetraf Brasil. O Mabi, do Mabi, do Mabi. Bom dia a todos e todas, Junei Viana. Bom dia, Juliana do Cerezan, que é o Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional. E eu vou conversar um pouquinho com vocês. Ok, muito bom. Muito obrigado. Então, essa sessão, que é a terceira do ciclo, almeja discutir um pouco quais são os desafios, problemas, as questões que coloca o debate sobre a mudança climática e as questões ambientais, concretamente, para os atores que trabalham, que vivem, que atuam no meio rural do Brasil, obviamente desde essa nossa perspectiva do campo popular, que esse é o marco geral do debate. Muita coisa tem acontecido e ainda vai acontecer em relação a esse tema. Muitas políticas públicas foram geradas. A ideia é ver, então, como o Brasil tem reagido a essa realidade que, para nós, aqui no Brasil, não é tão novidosa, porém, tem novas questões. Concretamente, foi assinado um acordo no fim do ano passado em Paris. O que isso significa para o rural brasileiro, como alguns de vocês chamam e eu adotei, levianamente até. Então, um pouco, é essa a discussão que hoje vamos trabalhar aqui. Para tanto, nós temos a honra de ter alguns convidados que vão colocar essas primeiras falas, essas primeiras questões que ajudam a enquadrar o debate. Vamos, vou convidar primeiro dois e depois três para um pouco distribuir, porque senão vai ficar todo mundo aqui e não é muito nem elegante nem confortável para nós. Então, Luiz Antônio Carvalho, conhecido como Luizão, conhecido dessa casa aqui também, que agora está com um pouco de problema no joelho. Ele é assessor especial do Ministério do Meio Ambiente, da ministra. E o Carlos Guedes, que é secretário do MMA para Extrativismo e Desenvolvimento Rural, para fazer as primeiras duas falas. Vamos colocar um teto de 15 minutos para cada um. Pode ser? Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que como é um seminário, vamos ter tempo de fazer rodas, fazer o problema, etc., etc. Então, eu distribuí um pouco o trabalho aqui com o Guedes e fiquei encarregado de dar uma uniformizada, digamos assim, nas informações, de maneira que algumas informações básicas sobre o que estamos tratando, qual foi o processo, etc., etc., todos pudessem ter. Bom, são coisas que não parecem importantes, mas que depois a gente vai vendo que são fundamentais para que a gente tenha um bom posicionamento e qual deve ser o papel de cada um. Bom, qual é a questão? A questão é... O mundo, isso é cada vez mais comprovado por cientistas, etc., houve um período em que muitos, ainda aparecia muita gente discordando disso, isso é cada vez menor. Por exemplo, a maioria da opinião pública americana dos Estados Unidos não acreditava nisso, hoje já se inverteu, a maioria já passou a acreditar. Mas o que... o problema seria o aquecimento da temperatura da terra em função de gases que ficam... vão se acumulando na atmosfera. Bom, esse é o problema. Em 1992, na Eco-92, as Nações Unidas, o conjunto de países, para enfrentar o que era considerado os grandes problemas ambientais da época, criou algumas convenções. A Convenção da Biodiversidade, que vem tentando produzir um acordo, produzir um protocolo em Nagoya, ainda não chegou a um acordo, tal, tal. E a Convenção do Clima, que visava um acordo que parecia impossível e que agora finalmente foi alcançado na Reunião de Paris e vai ser assinado agora no dia 29 de abril, 22 de abril, lembro bem a data, em Nova Iorque. E se antes desse acordo você tinha protocolos, reuniões preparatórias, tentando, o mais famoso deles é o protocolo de Kyoto. Em Kyoto, assim como na biodiversidade se chegou a um acordo, em Kyoto chegou a um protocolo em que os países estabeleciam alguns objetivos, etc., etc. Bom, qual o problema desse protocolo? Em primeiro lugar, a maioria dos países, o país importante do ponto de vista da contribuição para o aquecimento, não assinaram acordo, como os Estados Unidos, por exemplo. E outros países, como o Canadá, que assinou o acordo, teve mudanças políticas importantes, foi governado durante mais de cinco mandatos por um primeiro-ministro de direita, que não acreditava na questão do clima, passaram a investir muito no gás do xisto betuminoso, etc., etc., em suma, caiu fora. Então, uns, simplesmente, que assinaram, passaram a execrar, outros nunca chegaram a assinar e o problema estava na sala. Bom, todos devem se lembrar que houve uma reunião em Copenhague, ainda no segundo governo Lula, onde justamente também se tentou avançar. E aí, o Brasil, nessa altura, o grande... Você já tinha um jogo de empurra, a nível mundial, entre aqueles que aceitavam que havia uma contribuição importante do homem para esse processo de aquecimento, enviando gases, etc., etc. A grande contribuição do Brasil era o desmatamento. O processo de desmatamento, de queimada, era mais de 50% da contribuição do Brasil para a emissão de gases. E as outras contribuições também estavam ligadas muito ao uso da terra, ao avanço da fronteira agrícola, ao uso propriamente dito, à história da pecuária, etc., etc. Que são contribuições diferenciadas. Por quê? Isso é uma coisa importante. Por exemplo, a contribuição que o metano tem para esse processo de aquecimento acumulado na atmosfera não é igual ao do CO2. E o que o arroto, o regurgitar lá do gado produz é metano. Isso nem contribui da mesma maneira e nem fica tanto tempo lá em cima. Ele cai depois de 12 anos. O carvão, utilizado na Revolução Industrial inglesa, ele entra e fica por um período muito mais longo. Está lá ainda. Então, quando a gente fala das responsabilidades diferenciadas, o pessoal às vezes acha que a gente está falando assim, não, mas é porque lá atrás vocês contribuíram mais, então agora tem... Não, não, não. O que está lá, a parcela de responsabilidade é diferenciada. Dura mais tempo, tem mais impacto, etc., etc. Então, os países não contribuem da mesma maneira para esse processo. Então, o Brasil e alguns países vinham entrando na disputa com alguns conceitos. Um deles era essa questão da responsabilidade diferenciada, que a participação não é igual e que ela deveria também ser uma participação, digamos assim, diferenciada. Bom, isso também fez com que países tradicionais aliados no Brasil em outras questões, como a Índia, como a China, etc., etc., tivessem posições durante muitos anos muito conservadoras com relação à própria participação nessa... num problema que não interessa quem causou, é um problema que atinge todo mundo, está certo? Essa questão do aquecimento e tal, tem impacto, por exemplo, aqui já estamos falando do meio rural, na agricultura. Estou falando agora já até do ponto de vista de adaptação, ou seja, que você, o aumento da temperatura impacta diretamente quem vive de uma determinada cultura de alguma coisa, em uma determinada região terá que se deslocar, não terá que se deslocar, etc., 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 Então, esse era o quadro. Eu queria agora também já introduzir algumas polêmicas. Nessas discussões e nessas responsabilidades diferenciadas, uma alternativa para os países ricos passou a ser o seguinte, é mais barato, mais barato, mais fácil combater o processo de emissões, por exemplo, combatendo os processos de desmatamento. Eu pago por isso, eu peço que a Indonésia faça isso, eu peço que o Brasil faça isso, eu tenho resultados, um impacto forte, imediato, do que, por exemplo, mudando... Mas, Henrique, eu não estou me referindo aos países necessariamente sedes de império, não. Um país como a Polônia, um país médio que nem eu, ele tem grandes dificuldades de transformação da sua matriz energética, como é que ele faz, etc., etc., se associar à Noruega. Então, você tem um processo aí. E a tal da discussão do offset, que é o seguinte, bom, cria um mercado, eu pago para quem fizer o meu... E aí não só na área de floresta. Se você fizer uma transformação na área da indústria, etc., etc., e diminuir o grau de emissões, eu compro no mercado títulos disso, e, com isso, eu posso continuar emitindo o que eu estava emitindo, porque eu tenho recursos para fazer, etc., etc. Então, foram se introduzindo discussões, todas derivadas do fato de que não havia condições para um consenso de 190 países e fechamento de um acordo. E confesso que o Brasil foi para a reunião, ainda com muito medo, para essa reunião agora de Paris. Até porque o sentimento que tínhamos entre os negociadores brasileiros, entre o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério do Ambiente, é de que ali estava em jogo muito mais do que a questão de clima. O próprio sistema multilateral, caso não se fechasse um acordo, estaria, já vem sendo questionado há algum tempo, de que é possível, não é? A gente conhece, no período Bush, por exemplo, as pressões de que a ONU era algo inútil, que aquilo ali não serve para nada, que é uma gastação de dinheiro, etc. Então, você já tinha uma pressão muito forte para que o sistema multilateral fosse desmantelado. E, pô, uma questão, em princípio, cada vez mais consensual, como essa do clima. Se nem nela você chega a nada, imagina em outras questões, etc. O meu sentimento é de que houve algumas viradas importantes e que garantiram que a gente chegasse a um acordo. Talvez uma das mais importantes, uma virada na política externa americana. Eu acho que o meu sentimento, quer dizer, é o momento do governo Obama em que sai a Hillary Clinton, que era a chefe do Departamento de Estado, agora, na campanha, confessadamente assessorada pelo Kissinger, etc., uma política mais à direita. E, nesse último período, o Obama deu, com o Kerry, deu uma guinada na sua política externa, seja com relação ao Irã, a Cuba, a Israel, e também na questão do clima. Aqui tinha uma amiga que eu acabei de ver, que eu falei, de onde é que a gente se conhece? Ela disse, ah, conheci lá numa... Nos conhecemos na passeata lá em Nova York. O último summit, há um ano e meio, não sei quando é que foi aquilo, dois anos, houve um summit convocado em Nova York, e foi uma manifestação realmente enorme, enorme. Estava horas parado no mesmo lugar para caminhar alguma coisa. Eu percorri um pouco a manifestação, e a manifestação era a base mais jovem para mim, mais progressista do Partido Democrata e da esquerda americana que estava na rua naquele dia. E, realmente, é quase que a marca de uma virada. É como se o Obama dissesse o seguinte, olha, daqui para frente eu falo com essa turma, que é a minha base, ou do outro lixo, porque os avanços eram muito pequenos e tal. Era professora primária do interior dos Estados Unidos, do não sei aonde, os eleitores tradicionais, sindicalistas, etc., etc., que estavam ali na rua e tal. Então, eu acho que pesou o fato de que os Estados Unidos, o governo americano, queria, ao arrepio do Congresso, tentando ver o que ele poderia fazer, independentemente do Congresso, porque isso também era importante, por isso as certas limitações do acordo, que se você bota ele com determinais características, o Congresso americano poderia vetar. Ele passou a apostar nisso, mandou o Kerry para Paris, e conversou horas no total com a presidente da República do Brasil, etc., etc., em suma, fez o que podia para que o acordo acontecesse. Eu acho que foi uma virada com relação a outros momentos, uma virada do ponto de vista do posicionamento do Executivo americano. Segundo, alguns países que tinham posições tradicionais, como a Alemanha, também tiveram os seus engajamentos, cada um falando aí com a sua turma, etc., o Brasil, idem. O Brasil construiu uma INDC, o que é INDC? Quer dizer, no encontro anterior de Lima, tinha ficado estabelecido o seguinte, nós não vamos chegar em Paris e tentar fazer um acordo que todo mundo vai ter lá o que aderir, etc., não. Ao contrário, cada um leva para Paris quais as suas intenções, o que ele pretende fazer sobre a coisa do clima. E o Brasil, então, se engajou nesse processo. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Relações Exteriores, foram feitas consultas públicas, menos públicas, quase escondidas, ouvindo pessoas de todo tipo, etc., inclusive da oposição para que tivéssemos uma posição que fosse o mais, essa era a posição, no Ministério do Meio Ambiente, tivemos, não só discutindo dentro do PT, mas dentro da Fundação de Antônio Vilela, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Raico Esparta, em suma, tentou-se discutir com setores, com agricultores, tentando construir a posição do Brasil. A posição do Brasil, a INDC do Brasil, ela inova com relação àquela que apresentáramos em Copenhague, que depois virou uma política nacional para a questão do clima, virou uma lei no Congresso. Por quê? Naquele momento, nós nos comprometíamos com uma mudança na tendência, ou seja, nós tínhamos uma tendência de emissões que a gente reverteria, apoiado, sobretudo, no combate ao desmatamento, e que, basicamente, estamos sendo bem sucedidos, quer dizer, as metas estabelecidas naquele momento e na nossa política de clima vêm sendo cumpridas. Dessa vez, nós resolvemos ousar mais e fazer o que só um outro país, que é uma ilhazinha dessas, sustentadas pelos americanos, lá com as suas bases e tal, então, recebe aquele dinheiro por mês, 100 mil dólares por mês, dessas ilhas que estão sendo submergidas, que era, nós fizemos uma proposta para, em termos absolutos, de redução em termos absolutos e para o conjunto da economia. Ou seja, até 25, nossas reduções terão que ser reduzidas com relação a um determinado momento, 2005, em 37%, e até 2030, isso é em 2025, e até 2030, em 43%, uma redução absoluta, independentemente do processo de crescimento do Brasil, etc., 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 que é, na verdade, uma aposta numa tendência de longo prazo da descarbonização da economia brasileira, ou seja, do investimento em tecnologias, etc., etc., que tragam, e a expressão que eles usam, que o Guedes até outro dia perguntava, é economy wide, ou seja, para o conjunto da economia, que é abrangendo, se eu não conseguir aqui, eu vou ter que conseguir em outro lugar, eu me comprometo em botar na mesa 43%, não são mais metas setoriais, tal setor, promete tal coisa, se não conseguir, daí rever aquilo, não, em termos absolutos, eu terei que fazer isso. Bom, e a nossa NDC ilustrou, isso é muito importante, é uma ilustração de como é que o Brasil poderia chegar nesses objetivos. Então, aquilo que está lá não são planos setoriais, já encerrando, aquilo que está lá são nós poderemos chegar aí a esse objetivo, se, por exemplo, reflorestarmos 12 milhões de hectares, reflorestar, não estou falando de recuperação de vegetação nativa, estou falando de floresta, entendeu? Chegaremos nesse ponto se a gente também, ao mesmo tempo, do ponto de vista da energia, a gente alterar a nossa matriz, ampliando a parte elétrica, ampliando na parte elétrica a fotovoltaica, ampliando o X, etc. Então, nós estabelecemos um conjunto de, ilustramos um conjunto de, mas não quer dizer nem que a gente tenha que ficar nos 43, nós podemos ir mais longe, nós não podemos fazer menos, e nem que estas sejam as únicas formas de participação e colaboração, etc., etc. Daí também a importância de estabelecer isso para quando fosse discutir agricultura familiar, etc., etc., Esses objetivos são objetivos conservadores. Nós ousamos menos do que parece. Para vocês terem uma ideia, o setor que nós consultamos envolvido com plantio de florestas, que ganhe dinheiro com florestas, que faz negócio com florestas, sejam desertos verdes, eucalipto, etc., etc., sejam florestas nativas, o setor queria que puséssemos 20 milhões de hectares. E, a nós, pareceu que, em função de outras contas, de outros negócios, serviço florestal, etc., etc., nós colocamos essa meta de 12 milhões. Agora, já andam caindo fora, andaram fazendo umas matérias no valor bem esquisitas. Eu acho que é sempre visando negócios, recursos, etc., bom, eu acho que esse é o quadro geral, o acordo aconteceu, ou seja, eu acho que a primeira grande vitória é ter conseguido fazer um acordo, em princípio, não há volta atrás, o que você tem que ter são os objetivos, a regulamentação, quais são as regras para todo mundo, ela ainda vai acontecer, você tem os princípios gerais estabelecidos, alguns avanços, houve alguns avanços em paralelo, um dos grandes, que eu acho que é uma polêmica importante que nós temos vivido, é essa história do RED, por quê? O Brasil defende, nas negociações internacionais, que o que é legítimo é, por exemplo, o que a gente tem com o Fundo Amazônia, se nós reduzirmos o desmatamento e alguém achar que deve contribuir por isso, como é o caso da Noruega, ele vai lá e põe o dinheiro e esse dinheiro será aplicado em políticas que visem continuar. Agora, existem governos subnacionais que gostariam de outro tipo de acordo, que a coisa passasse pelo mercado e ele vende, por exemplo, o desmatamento evitado, que para nós é algo que beira a picaretagem, qual é a garantia que você tem de que manterá aquela cobertura florestal no Estado, segundo, o que você está exatamente negociando do ponto de vista do que obrigações o outro deixa de ter, etc, etc. Então, isso teve um avanço, já tinha tido na reunião de Varsóvia, com essa delimitação de quais são os critérios do RED, e agora, nesse acordo, ficou estabelecido alguns elementos que vão na direção das expulsões brasileiras nessa questão. Com as expulsões brasileiras, que eu digo do ponto de vista do governo, claro que existem entidades aqui que defendem outras políticas, o pessoal da Fundação, por exemplo, da Amazônia, tem, mas, digamos que é uma linha, mas que também temos apoio nos setores da sociedade civil, como o pessoal da Carta do Belém, que tem posições mais conformes às expulsões do governo que outras entidades, etc. Então, é isso, aconteceu o acordo, o Brasil ousou na sua proposta, não é uma proposta fechada, do ponto de vista de que aquilo é uma forma, ela é fechada na meta, quer dizer, nós não podemos entregar menos que uma redução de 43% até 2030, mas, podemos entregar mais e podemos encontrar de grande maneira. E, finalmente, para só dar a deixa aqui para a entrada dele, mesmo se a gente for examinar a questão da energia, o grosso da contribuição brasileira está no uso da terra, não apenas pela questão do desmatamento, como na questão do reflorestamento, do uso da biomassa, etc., etc., então, a nossa participação brasileira nesse esforço global, ela tem muito a ver com o uso da terra. Nós não podemos abrir mão de objetivos e metas na questão do agronegócio, nas grandes, etc., etc., porque o seu impacto é muito forte, se a gente fosse trabalhar só com a agricultura familiar, etc., etc., nossa contribuição não seria, mas, por outro lado, eu acho que a gente também não deve reduzir a participação a esse setor da economia. Então, acho que esse é o debate e eu passo a palavra aqui para o Guedes. primeiro um bom dia a todas e a todos, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Acho que, pegando o gancho que o Luizão traz, abre-se uma nova agenda de debate sobre o desenvolvimento no mundo como um todo, mas, em especial, no Brasil, e uma nova agenda para o Estado brasileiro, porque, essas coisas que o Luizão fez referência, se nós trabalharmos com essa informação de que o orçamento do planeta em carbono está limitado a um trilhão de toneladas de emissões, nós já chegamos a 500 bi e poderíamos chegar aos demais 500 bi nos próximos 30 anos, isso dá uma noção de urgência do que nós temos que trabalhar e, obviamente, não é o Brasil isolado que vai trabalhar. É um conceito global que começa a se desenhar com esse acordo de Paris. Agora, que, para nós, que temos esse compromisso de um projeto de desenvolvimento includente, nós também temos que ter clareza de que é possível, de alguma forma, se superar esse modelo de desenvolvimento para uma visão mais sustentável, mas não necessariamente que rompa com a exclusão social. Isso quer dizer o quê? É muito difícil romper um modelo de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis. É muito mais difícil romper um modelo de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis e baseado na exclusão social. Então, esse é o debate que tem nos motivado dentro do Ministério do Meio Ambiente e que, nesse sentido, isso que o Luizão destaca, de que, quando o Brasil leva a proposta de responsabilidades comuns, comuns, porém diferenciadas, ela se traduz na INDC dizendo o seguinte, que as metas de mitigação que o Brasil assume, no caso do uso da terra, estão relacionadas com a agricultura de escala e que se abre uma agenda, principalmente para a agricultura de economia familiar e para as populações tradicionais, na agenda de adaptação a partir daquilo que elas historicamente acumularam do ponto de vista de conservação, de preservação da paisagem, da valorização do conhecimento tradicional e que, bom, esse é um debate que nós vamos ter que atravessar agora, aprimorar esses conceitos e enfrentá-los de uma forma mais adequada. E, nesse sentido, nós temos buscado alguns conceitos mais setorizados para podermos dialogar com essa agenda, um deles, a própria FAO estimula que é o conceito das políticas agroambientais, de que nós possamos produzir uma agricultura, uma pecuária ou mesmo um extrativismo com a conservação dos recursos naturais e isso vai desde um cidadão ou de um produtor rural que cumpra o Código Florestal até o debate da agroecologia e da produção orgânica. Então, nós temos aí uma agenda que nós podemos perseguir e que, no caso da agricultura familiar e das populações tradicionais, nós temos um espaço privilegiado, temos muito a disputar o uso da terra enquanto espaço a ser trabalhado, mas temos muito para trabalhar. Nós temos 80 milhões de hectares da agricultura familiar registradas no centro agropecuário, sendo que 24% delas está, na época, coberta com matas, com sistemas agroflorestais. Nós temos 100 milhões de hectares de territórios indígenas com muito conhecimento acumulado e que nós pretendemos e devemos cada vez mais estabelecer um diálogo mais profícuo com essas populações. Temos 20 milhões de hectares em unidades de conservação de uso sustentável que demonstram a cada momento que nós acompanhamos os relatórios do desmatamento a sua contribuição em manter a floresta em pé. Nós temos, semana passada, fizemos um trabalho junto com a Universidade Federal de Lavras, Luizão, e que comprova que a estratégia de reforma agrária da Amazônia baseada nos projetos de assentamento diferenciados está dando certo. Os indicadores de desmatamento dessas áreas são similares aos indicadores de desmatamento das unidades de conservação de uso sustentável. Ou seja, nós estamos falando de várias porções do nosso território que podem ser trabalhadas e estruturadas com esse novo conceito. E, nesse sentido, no final do ano passado, nós tivemos na Comissão Nacional das Políticas de Agroecologia e Produção Orgânica exatamente propondo essa conexão entre o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e o Plano de Adaptação Climática. Porque nós entendemos que a agenda que envolve a agricultura de economia familiar e das populações tradicionais, e aí, dando um exemplo muito concreto que é isso que o Luizão coloca, no caso do extrativismo e das populações tradicionais, o tema do RED, ele se recoloca não mais numa perspectiva da lógica de mercado, de você vender um desmatamento evitado, mas sim do esforço que o Brasil faz e que essas populações fazem, reverterem políticas públicas para essas populações. Não é de outra forma que nós temos hoje no Fundo Amazônia, depositado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, um projeto de acesso a água potável para as comunidades extrativistas. Aí você pode imaginar e pensar como alguns ambientalistas pensam, mas isso não gera adicionalidade? É exatamente isso que nós estamos disputando. Melhorar a condição de vida dessas famílias melhora as condições de nós preservarmos esse espaço que elas vivem hoje, que é o espaço de produção e de vida dentro da floresta. E nós entendemos que esse conceito que começa a ser gerado a partir desse debate que nós começamos a fazer dentro da Planapo. Semana passada fizemos uma reunião com o Ministério de Desenvolvimento Agrário nessa perspectiva de que o Plano Safra já começa a trazer esses elementos da adaptação climática. Nós também entendemos que no ano de 2015, que foi o ano que abriu a agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável, essas duas agendas, da mudança do clima e do desenvolvimento sustentável, devem sim ser perseguidas conjuntamente. Elas não devem ser desconectadas, porque, na nossa opinião, é o que faz com que a gente consiga discutir um modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável, mas que também seja menos excludente na perspectiva do apoio a quem mais precisa. E nessa perspectiva, para além do espaço que nós estamos debatendo dentro da Planapo, na nova versão do Plano Nacional de Agroecologia e da incorporação dos temas da adaptação climática, a gente sempre chama a atenção de que um dos capítulos do Plano Nacional de Adaptação trata de populações vulneráveis. E o que a gente sempre diz para a nossa equipe lá interna do Ministério do Meio Ambiente é que populações tradicionais não necessariamente são populações vulneráveis. Nós temos situações de vulnerabilidade que podem ser devidamente caracterizadas e que é possível que aconteçam na prática, em especial as populações ribeirinhas que podem sofrer com o aumento do tamanho dos rios. Nós temos situações da desertificação no Nordeste que podem ser ampliadas, então nós temos que estar muito atentos a essas situações. E, em especial, um debate que a gente está promovendo internamente e está incorporando na questão da adaptação, ela não só se refere aos eventos extremos, mas se refere a uma movimentação do próprio uso da terra ao longo do tempo, principalmente nas regiões de fronteira agrícola. Porque nós sabemos o que foi a experiência do Brasil nesse último período que fornece carne para o mundo na Amazônia, sabemos desses movimentos tendenciais frente a regiões do Cerrado que nós temos muita vegetação nativa ainda e que nós temos muitas populações tradicionais, muitos agricultores familiares nessas regiões. Então, um plano que se propõe a pensar numa nova agenda, ela deve entender esses espaços nesse novo cenário e que nós poderemos enfrentar situações em que o conhecimento tradicional pode nos ajudar muito, mas também temos que ter clareza de que, para algumas populações, isso também será novidade. Isso também será novidade. Quer dizer, você ter uma temperatura média que sobe, isso impacta decisivamente na produtividade do trabalho para quem faz como agricultura de economia familiar intensiva em trabalho. Você tem que ter um outro conceito sobre a própria gestão do carbono, porque uma economia de baixo carbono para quem é intensivo em capital, ela é relativamente simples, mas para quem é intensivo em trabalho, o melhor é a gente pensar na toda pegada, é pensar em como gerenciar esse carbono e não limitar as condições dos trabalhadores que vivem do campo. Então, essa nova agenda é que se vislumbra para nós, é o que a nossa ministra Isabela Teixeira nos orientou que nós perseguíssemos com as diferentes agendas que o governo federal tem. Semana passada, eu tomei contato com a liderança indígena que coordenará o Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, a Penegate, pela primeira vez uma liderança indígena coordenará um programa de governo como a Penegate, o Mário Nicasso, que é uma liderança de Roraima, e sair de lá muito esperançoso da possibilidade de estabelecer um diálogo da agenda da Penegate com a questão da adaptação climática, até porque o próprio Fundo Amazônia e outros investimentos do Ministério do Ambiente já está aportando 200 milhões de reais em equivalente a 40% dos territórios indígenas para discutir gestão territorial e ambiental em terras indígenas. E que nós precisamos que as populações indígenas assumam o controle social sobre a implementação dessas políticas públicas. Da mesma forma, no final do ano passado, quem acompanhou a atividade que nós fizemos junto com os companheiros do CNS na Resex Tapajós Arapiuns, com mais de 3 mil extrativistas, onde foi inaugurada numa parceria entre o Ministério do Meio Ambiente o MDS e o MDA, o Plano Nacional de Fortalecimento do Extrativismo, onde nós também estamos trazendo conceitos como esse, como o RED e como a questão do acesso às políticas públicas. Então, nesse sentido, concluindo, nós estamos nos desafiando no Ministério do Meio Ambiente de proporcionar esse debate que conecta um plano de agroecologia com um plano de adaptação climática, um plano de fortalecimento do extrativismo, com um plano de adaptação climática, não tratar, a priori, todas as populações tradicionais como vulneráveis, mas sim caracterizar as situações de vulnerabilidade ou até de oportunidade que possam vir a surgir a partir dessa mudança de cenário, é o que nos gerará uma melhor condição de operar melhor o PAA, que eu acho que é um instrumento vigoroso, que nós temos um aprendizado, que nós temos do ponto de vista de melhoria da renda e que nós podemos agregar valor exatamente a essa questão do compromisso ambiental que as famílias colocam, pensar numa geração de políticas e programas de serviços ambientais, nós aprendemos muito com a experiência agora do Bolsa Verde, mas o Bolsa Verde não é um programa de serviço ambiental, é importante que a gente faça essa distinção, o programa verde é um programa de transferência de renda com uma condicionalidade ambiental e o que nós vimos com a Universidade de Lavras é que mesmo nos assentamentos convencionais de reforma agrária, o Bolsa Verde cumpre um papel para auxiliar no processo de conscientização de manter a reserva legal, de manter a mata ciliar, de manter as áreas de reforma agrária conservadas, mas não é um programa de serviço ambiental, nós precisamos avançar nesse conceito, assim como saber tratar de temas que são complexos, que são difíceis, que são obviamente da chegada do capitalismo também nessas novas fronteiras, como por exemplo o debate que nós estamos fazendo sobre a lei de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. E que nós temos que ter clareza que nós temos que fazer esse debate, entender os limites, o que significa uma grande empresa brasileira dizer que esse governo não gera segurança para os seus investimentos. O que está por trás desse debate e que no debate que nós estamos fazendo com os movimentos sociais, fizemos um conjunto de oficinas de conscientização nesse processo da regulamentação. Estamos longe de uma compreensão comum do que é o tema, porque é um tema muito complexo mesmo, muito difícil mesmo, mas a melhor forma que nós entendemos é debater. Então, eu acho que se tem uma mensagem que nós podemos deixar é que essa agenda nova que surge, desafiadora, ela pode nos levar para dois caminhos. Ela pode nos levar para um caminho mais verde, mas tão excludente quanto o caminho anterior ou pode nos levar para um caminho que afirma a sustentabilidade e a inclusão social e econômica. Obrigado. Oi. perguntas, comentário, questões, tem que mandar por e-mail para tv arroba fpabramo.org.br e aí depois a gente vai processar e na hora do debate vamos ir trazendo as questões colocadas pelos internautas. só para fazer o seguinte, eu mandei uma apresentação aqui que achei que não era adequado fazer, mas vou deixar disponível para a própria fundação e para os participantes aqui para a gente poder socializar o que nós estamos debatendo dentro do ministério nesse tema. Ok. Obrigado, Guedes. Então, segundo a ordem aqui do nosso programa vamos convidar o deputado federal Nilton Tato que é aqui do PT de São Paulo na sequência Carmen Priscila Bocchi coordenadora geral de monitoramento das ações de segurança alimentar e nutricional do MDS e finalmente Juliana Esperança do Sereçã que é, por sinal uma entidade parceira desse ciclo que a gente está organizando. Então, Nilton. Bom dia a todas e todos. Agradecer o convite da Perseu Abramo e também da FES cumprimentar os expositores aqui hoje cumprimentar os presentes também quem está acompanhando aí pela pela internet. Eu vou me colocar um pouco não a partir não sou da academia não venho da academia venho da militância no campo da sociedade civil e eu acho que a partir dessa experiência onde eu trabalhava no Instituto Socioambiental e agora também um pouco acompanhando essa agenda no Congresso Nacional em função das comissões onde eu entrei e que tem a ver também com a minha trajetória. Então, eu vou falar talvez assim misturando um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo da militância e um pouco também dos desafios que estão colocados no Congresso Nacional para debater um pouco sobre este tema. Eu acho que como já foi colocado aqui a gente precisa considerar que já está dado aí que neste século nós vamos ter um aquecimento de 2%. Então, primeiro trabalhar com essa perspectiva. Também precisamos considerar que afeta as mudanças climáticas em vários setores da economia. Mas tudo aquilo que a gente pensar na agricultura a gente tem clareza e certeza que afeta. Então, a gente trabalha numa perspectiva de que precisa mudar a forma de olhar o uso da terra principalmente relacionada à questão da produção de alimentos no mundo inteiro. E aí eu quero evidentemente vou trabalhar muito mais em cima daquilo que eu vejo aqui no Brasil. E aí, nesse sentido, como foi colocado aqui e o Brasil teve um papel importante nas negociações internacionais para colocar lá o conceito da responsabilidade comum, compartilhada, mas também diferenciada. E aí isso é importante entender, esse conceito da responsabilidade diferenciada de que não dá para você colocar no mesmo pacote, o mesmo grau de responsabilidade, o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e a Alemanha, o Brasil e os países principalmente da Europa e assim por diante a relação de que estes países, aquilo que está colocado no primeiro bloco lá, ou aquilo que a gente chama de países desenvolvidos, eles têm boa parte da responsabilidade para a situação que está hoje no planeta. Mas aí eu quero trazer para cá que aquilo que o Brasil assumiu de compromissos para lá, nós precisamos também trazer e fazer valer esse conceito aqui dentro. Fazer valer esse conceito aqui dentro, porque não é só nas relações internacionais. Isso para poder, para a gente, porque nós precisamos entender então quem é que tem responsabilidade histórica por aquilo que o Brasil tem de responsabilidade do ponto das emissões ou por aquele modelo de agricultura que o Brasil tem adotado historicamente aqui dentro. E aí não dá para a gente trabalhar, fazer essa relação de pensar uma mudança na agricultura se no primeiro patamar a gente também não precisa enfrentar aqui internamente a questão fundiária do ponto de vista histórico. Nós nunca no Brasil conseguimos fazer uma reforma agrária de fato. Nós nunca conseguimos enfrentar essa discussão da questão fundiária, eu poderia dizer. Isso vale para o campo e vale para a cidade. Então, por mais que está garantido lá que a função social da propriedade, seja no campo, na cidade, ela parece, ou pelo menos a gente tem esse entendimento de que ela vale mais do que a propriedade privada ou interesse particular, no dia a dia, as decisões do ponto de vista do próprio campo, do judiciário, não leva isso a cabo. é muito difícil, é muito difícil você implementar. Então, nós não podemos, entendeu, pensar que a gente, estou falando isso porque essa questão da responsabilidade diferenciada, mas também um entendimento do papel e de quem tem maior responsabilidade e quem emite mais carbono, se é o pequeno ou é o grande, se é o monocultura ou é agricultura familiar, agricultura tradicional. então a gente, nós precisamos também ter esse entendimento que o pequeno produtor, a população tradicional ajuda a sequestrar carbono, emite menos carbono. Então, se a gente tem esse entendimento, nós também precisamos encarar a discussão da distribuição da terra. E quando falo a questão da distribuição da terra, não tem sentido, e aí como também já foi dito aqui, a gente entender, não tem sentido a gente ter 130 mil famílias acampadas. Eu estive agora esse final de semana, por exemplo, no eixo Bauru-Araçatuba, só naquela região são 6 mil famílias acampadas na beira da estrada e você vê toda aquela região onde ela não tem as propriedades, você olhar a olho nu, você percebe claramente que você não tem o mínimo de vegetação por aquilo que a própria legislação pede como mínimo para garantir, para que a propriedade também cumpra as suas funções ambientais. Então isso é uma questão que nós precisamos também estar na nossa agenda de forma permanente e avançar, porque ela está de certa forma estagnada, nós precisamos entender isso, que ela está estagnada, que é avançar então para assentar essas 130 mil famílias, colocar para andar a agenda para titular as 4 mil e tantas comunidades quilombolas no Brasil e voltar a demarcar as terras indígenas que também estão paradas. Estou colocando isso que parece uma agenda social, mas ela é essencialmente uma agenda que dialoga com nossas preocupações para diminuir a emissão de gases de efeito de gases carbônicos. A outra questão que é importante também colocar e que está relacionada com isso é que o nosso histórico na agricultura sempre foi baseada no crescimento do PIB. E hoje nós podemos colocar que o nosso governo que também eu falo nosso governo o governo do Partido dos Trabalhadores a partir da eleição do governo Lula onde nós avançamos no reconhecimento dessa diversidade cultural no campo onde a gente avançou do ponto de vista de assentamento de território na implementação de uma série de políticas que vem favorecendo populações tradicionais agricultura familiar mas também nós também incentivamos bastante a produção da grande agricultura então nós não enfrentamos ainda este modelo exportador tanto é que é dito pelo próprio setor do agronegócio da importância e a gente reconhece inclusive a importância do ponto de vista da balança comercial do que significa mas ainda é uma agricultura de exportação de recursos naturais então nós ainda exportamos para o Brasil é esta relação é histórico essa relação e nós precisamos mudar este modelo nós tivemos o ano passado um exemplo claro do quão é absurdo este projeto que é histórico e que a gente não conseguiu enfrentar não sei se vocês viram uma notícia lá em Bacarena quando afundou um navio lá com 5 mil cabeças de boi era o boi que estava indo para ser exportado vivo então nós estamos nesse patamar ainda do ponto de vista da exportação da agricultura este modelo ele tem que mudar nós precisamos agregar valor nós temos o papel pela extensão territorial responsabilidade do ponto de vista de alimentação de ajudar na alimentação da população mundial mas não pode ser da forma como está aí exportar água do Brasil para outros países nós precisamos transformar começar a ser mais exportadores de inteligência valor agregado daquilo que tem a ver com agricultura um outro aspecto que nós precisamos também entender de que a agricultura aquilo que vinha sendo adotado ou aquele movimento que vinha das pessoas que vinham abandonando a agricultura e concentração no urbano essa relação mudou um pouco eu acho que esses dias a gente teve a oportunidade de ouvir aqui o Patrus o ministro Patrus discutindo a questão da nova ruralidade quer dizer a relação a relação entre a população urbana e a população do campo mudou e vem mudando e muitas cidades que a gente avalie ou pelo menos tem vem trabalhando como tem um entendimento de que era área urbana você percebe que aquela cidade ela está toda voltada ou toda tem toda a sua relação econômica relacionada à agricultura que está lá então além desse aspecto de entender que essas pequenas cidades elas não são cidades urbanas mas são as pessoas que trabalham o campo ou que estão no serviço relacionado à atividade de agrícola mas moram na cidade moram na cidade portanto essa conexão entre urbano e cidade precisa mudar o outro aspecto tem a ver também com serviços que vem aumentando bastante são as pessoas que moram no meio urbano mas que vão procurar nos finais de semana ou nas férias ou nessa relação de procurar qualidade de vida e tem seus espaços também no meio rural tanto é que a gente verifica o quanto que vem aumentando o potencial questão por exemplo do turismo rural então da gente entender essa relação entre o urbano e o rural porque isso leva a gente ter atitudes diferentes de como a gente vai manejar e de como a gente vai trabalhar o uso da agricultura como também a conservação do solo porque as pessoas que estão na cidade procuram também verificar a paisagem e a própria manutenção da diversidade cultural que está associada aos grupos que vivem no campo principalmente populações tradicionais outro aspecto que também nós precisamos também destacar é que cada vez mais é premente a gente encarar a discussão da produção de alimentação saudável é é só a gente verificar o quanto vem aumentando a obesidade no mundo mas nos últimos anos de forma extraordinária também aqui no Brasil então de certa forma nós tivemos um ganho extraordinário de fazer com que o alimento chegasse na mesa de milhões de brasileiros que antes não tinham acesso talvez essa seja a coisa mais extraordinária que a gente tenha atingido nos últimos 50 anos a gente olhar o que isso não ocorre porque isso não vem ocorrendo de forma como vem acontecendo no Brasil em outras partes do mundo mas paralelamente a isso a obesidade tem aumentado aqui um outro aspecto que a gente também precisa analisar é o quanto que vem aumentando o número de doenças que está relacionado diretamente com o modelo de produção de alimento agroquímico e o número de doenças que vem aumentando o número da população eu costumo dizer muito nos lugares onde eu vou hoje é muito mais está muito mais presente por exemplo no caso do câncer é comum a gente encontrar um parente próximo ou um amigo próximo que tem câncer então nós precisamos entender que isso aí tem a ver com o tipo de alimento com o que é que nós estamos ingerindo e que vem ocasionando isso aí então nós precisamos entender que essa e a produção de alimento ele fala assim mas o que tem a ver isso com mudanças climáticas tem tudo a ver com aquilo que já tinha colocado outros já falaram aqui quer dizer à medida que você coloca um volume muito grande de agroquímicos na agricultura na forma como você usa solo você além de você estar emitindo gás carbônico você também está fazendo com que esse agroquímico venha para alimentação e nós temos problemas também na relação com a saúde portanto então acho que nós temos outro aspecto por exemplo que a gente vem percebendo também nesse modelo de agricultura que a gente tem adotado com relação a falta de cuidado com a nossa biodiversidade eu vou citar um exemplo aqui eu acho que 85% da produção de milho hoje é transgênica no Brasil então esse modelo exportador concentrador de renda e que prioriza a produção para aumentar o PIB a balança comercial e que de certa forma deixa na mão das grandes transnacionais o controle da semente ou passa para ela ou tende a passar para ela o controle da biodiversidade ela leva também a gente ter então isso que acontece com o milho mas leva também a gente ter hoje que boa parte historicamente a gente sempre importava o trigo mas só que nós estamos importando hoje de forma extraordinária feijão e arroz então quando a gente fala assim mas isso o que tem a ver isso com mudanças climáticas tem a ver porque a gente tinha um modelo que era autossuficiente e que a gente garantia essa segurança alimentar e a segurança alimentar também todo mundo tem um entendimento que tem a ver com segurança nacional também bom o tempo aqui está já tem um minuto mas vamos lá um outro aspecto que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui é que nós precisamos encarar de uma vez por todas que nós precisamos trabalhar a questão do desmatamento zero e aí quando a gente fala do desmatamento zero porque não cabe mais no Brasil você cortar mais nenhuma árvore evidentemente você sabendo e entende o entendimento que quando o indígena quando o quilombola faz a sua roça ele pode sim desmatar porque isso já vem sendo provado e demonstrado que o sistema de rodízio que eles fazem entendeu faz bem para a biodiversidade faz bem para sequestrar carbono e mantém a qualidade do solo um outro aspecto que eu acho que nós precisaríamos trabalhar um pouco mais aqui no Brasil é aproveitar o potencial que tem de geração de trabalho e renda com relação ao turismo o Brasil é visto é visto como um dos primeiros países em potencial para a visitação em turismo rural ou turismo de natureza e no entanto daquilo que se tem de projeção de visitas daquilo que se visita hoje por volta de 8 bilhões ao ano no mundo de visitas de turismo o Brasil recebe somente 5.6 milhões de visitas em 3 parques hoje que é o grosso dessas visitas basicamente o Foz de Iguaçu o Cristo Redentor lá do Parque Nacional do Tijuca o Parque da Tijuca e o outro que é o Fernando de Noronha então são poucos a gente tem o potencial para trabalhar mas eu também queria falar e dialogar em cima com a proposta que eu acho que nós precisamos encarar o Brasil assumiu o compromisso uma parte desse compromisso está lá restaurar recuperar 12 milhões de hectares e aí eu falo assim como é que a gente vai trabalhar então esse conceito da responsabilidade partilhada interna e diferenciada e aí eu pergunto esses 12 milhões de hectares nós vamos recuperar onde? como é que nós vamos canalizar recursos de determinados setores para estes que a gente vê como parceiros estratégicos que são populações tradicionais indígenas agricultores familiares da forma como maneja o solo da forma como cuida o solo e que portanto estrategicamente se a gente quer levar adiante os compromissos que a gente tem de assegurar esses compromissos lá no futuro nós vamos fazer com que esses 12 o potencial que tem de geração de trabalho e renda na restauração disso aí nós vamos colocar essas populações estou falando isso porque eu mesmo no ano passado fiz uma indicação legislativa lá para o ministério do meio ambiente para o MDA onde deveria se instalar uma espécie de programa de aquisição de alimento para a área da restauração então hoje você tem onde é que você tem sementes florestais onde é que você tem o potencial de produção de mudas florestais portanto você tem o potencial de geração como fornecedor dessas populações inclusive para restaurar para restaurar aquilo que tem que ser restaurado de pequenos produtores e que se a gente depender do potencial econômico que tem a pequena agricultura para poder restaurar nós não vamos conseguir se não tiver um apoio do estado no sentido de canalizar e desenvolver programas de apoio então o estado tem que sim capacidade para precisa ter encarar que precisa comprar sementes e mudas para restaurar desenvolver e financiar e ao mesmo tempo pensar dessa forma diferenciada de que pode trazer comprar desses produtores seja indígenas quilombolas ou da agricultura familiar então de forma muito genérica algumas indicadores aqui do que a gente deveria encarar internamente para levar adiante os compromissos que nós assumimos lá na COP21 obrigado Obrigado deputado vou passar agora então para Carmen Priscila Bocchi que é do MDS Bom dia a todos e todas eu queria agradecer o convite da fundação Perseu Abramo e da fundação Friedrich Eber para esse debate cumprimentar todos os presentes e a abordagem que eu vou fazer aqui é no sentido de tratar como a questão da segurança alimentar e nutricional e das mudanças climáticas elas se relacionam elas se interrelacionam então assim uma grande essa questão das mudanças climáticas que está na agenda pública já há um tempo ela também começou a ser muito discutida dentro da agenda da segurança alimentar ou pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional o Conselho Nacional ou e agora mais recentemente pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional e a grande pergunta é a grande pergunta que vem se fazendo é qual é o impacto de fato como é que se mede o impacto se é possível medir o impacto das mudanças climáticas em curso do aquecimento global dos eventos extremos na segurança alimentar e nutricional da população então eu queria retomar um pouco qual o conceito de segurança alimentar que foi construído e que está na lei orgânica da segurança alimentar e que de 2006 a lei orgânica que estabelece o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e esse conceito de segurança alimentar ele diz que ele garante o acesso a segurança alimentar significa o acesso de todos aos alimentos alimentos tanto em quantidade quanto em qualidade e que isso é um direito o acesso ter os alimentos ter acesso aos alimentos é um direito humano que deve sendo um direito então ele deve ser deve ter uma política que garanta isso então é um dever do Estado garantir esse acesso e essa segurança alimentar e ele diz também um conceito bastante amplo que esse acesso ele deve ser baseado em práticas sustentáveis de produção e de consumo de alimentos então com isso a gente o segurança alimentar no Brasil ele tem essa diferente de outros alimentar e nutricional diferente até de outros países ele tem uma abrangência muito grande esse conceito que trabalha aspectos que vão desde a produção de alimentos até o consumo passando pela comercialização até se chegar à questão de como é que os alimentos são consumidos então em 2014 2014 começou a ser discutido no âmbito da política nacional de mudanças climáticas do Ministério do Meio Ambiente um plano nacional de adaptação já tinha sido construído um plano nacional de mitigação de mudanças climáticas voltado mais para a questão da mitigação e agora então era necessário construir um plano de adaptação como é que se trabalha para se adaptar tornar aumentar a resiliência em relação à questão das mudanças climáticas então em 2015 então esse plano nacional de adaptação às mudanças climáticas que está ainda ele não foi totalmente finalizado mas ele está em processo de finalização lá no na secretaria de mudanças climáticas do Ministério do Meio Ambiente ele é formado por capítulos setoriais são se não me engano 11 capítulos onde cada setor apresenta suas diretrizes e suas estratégias para em relação à questão da adaptação às mudanças climáticas então a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar que é uma Câmara governamental composta por 20 ministérios do governo federal ela foi convidada dada a sua intersetorialidade a sua capacidade a sua capilaridade em relação a em relação à segurança alimentar e a relação com os outros órgãos do governo ela foi convidada para elaborar então o capítulo de segurança alimentar e nutricional no âmbito de um plano nacional de adaptação e o que que aí quando nós nos deparamos lá na quando fomos começar montamos um comitê técnico no âmbito da Câmara chamamos alguns ministérios para compor e a grande questão era de qual como é que a gente faz essa análise porque não é uma análise simples não é e por onde começa porque assim que a gente sabe que vai ter impactos a gente sabe isso pode acontecer tanto no âmbito da produção de alimentos a Juliana vai mostrar um dos uma das partidas que foram dadas um ponto de partida foi a gente fazer uma análise do impacto de mudança de algumas mudanças de temperatura de da questão das chuvas dos solos através de um estudo que tinha sido feito pelo a Juliana que sabe direitinho painel brasileiro não mas aquele estudo que fala das tendências pelo painel brasileiro de mudanças climáticas ele fez um estudo dizendo daqui de longo prazo como é que vai se comportar as chuvas como é que os solos vão ficar como é que todos os processos de mudanças climáticas e a Juliana fez um estudo cruzando essas informações com a questão da produção da agricultura familiar ela vai apresentar um pouco essas informações então em que medida essas mudanças futuras esperadas vão impactar a produção da agricultura familiar que responde hoje pela maioria das por 70% pelo censo agropecuário de 2006 estamos esperando muito novo censo para poder fazer um novo cruzamento por 70% do que os brasileiros consomem de produtos 70% dos alimentos consumidos internamente então pegamos algumas culturas mais produzidas como feijão madioca milho arroz café e fizemos e tentamos observar um pouco esse impacto e de que forma ocorreria deslocamento de produção e coisas desse tipo a Juliana talvez possa falar um pouco não entrar muito mas um pouco sobre isso então essa foi uma das questões que a gente trabalhou tentou trabalhar então é necessário políticas públicas que permitam que essa agricultura familiar que essa produção de alimentos seja menos afetada ou se adapte às mudanças climáticas uma outra questão também que a gente trabalhou foi a questão da disponibilidade hídrica nesse capítulo da segurança alimentar de fato há processo de desertificação em curso e então como é que isso também afeta a segurança alimentar você vai ter situações de desertificação futura e como é que isso afeta o acesso a água tanto a água para consumo quanto a água para a produção de alimentos também da agricultura familiar e também trabalhamos um pouco com a questão da armazenagem de alimentos os estoques uma das principais questões dentro quando se fala em segurança alimentar é você ter estoques ou capacidade de armazenagem dentro do país para em momentos de crise de crise de quebra de safra que vai ou coisa desse tipo decorrente das mudanças climáticas você ser capaz de ter estoques públicos para garantir a segurança alimentar da população então a gente discutiu um pouco isso e fez algumas propostas de políticas públicas que devem ser reforçadas fortalecidas para essa questão da adaptação então de um modo geral todas as políticas de apoio à agricultura familiar em todas as suas dimensões então desde o CRE tudo que se relaciona a garantir que a agricultura familiar possa continuar sua produção em especial a questão da agroecologia você fomentar cada vez processos de transição agroecológica de produção de alimentos agroecológicos então isso também é uma medida de adaptação importante fomentar processos de agroecologia todas as políticas relativas às sementes como já foi dito até anteriormente você tem um programa hoje no âmbito do MDS que a gente chama de banco de sementes que é poder preservar as sementes crioulas você tem também dentro do próprio PA uma modalidade de aquisição de sementes então também essa questão de fomentar a preservação e a compra de sementes crioulas todos os problemas de inclusão produtiva rural que também trabalham em conjunto a questão de sementes de ater então tudo que foi até hoje na verdade construído dentro da política de desenvolvimento rural ou dentro da política de segurança alimentar em relação ao fortalecimento da agricultura familiar deve ser preservado e a gente considera uma importante medida da adaptação outra questão que a gente levanta e dá ênfase dentro do plano nacional de adaptação é a questão do acesso à água e as novas tecnologias sociais a gente sempre diz que no caso da água e da construção das cisternas no semiárido que foi um programa também que teve todo um fortalecimento nos últimos anos você hoje tem uma universalização do acesso à água via cisternas no semiárido ele foi ele já é um programa de adaptação em si porque você tinha uma situação de seca e você teve você conseguiu uma seca constante lá na região e você desenvolveu uma tecnologia que foi capaz de que não resolver mas de ter de combater de combater não que eles não podem usar essa palavra mas de você conseguiu criar uma tecnologia de convivência com a seca tecnologia essa que se mostra hoje foi um resultado muito interessante para garantir a segurança alimentar inclusive lá da região do semiárido uma região historicamente muito pobre com muita vulnerabilidade com muita insegurança alimentar então hoje você tem desenvolvimento de tecnologias sociais de acesso a água tanto para produção de alimentos quanto para consumo que elas estão cada vez que você tem várias tecnologias sendo utilizadas então é necessário fortalecer isso construção de cisternas para outras regiões construção de cisternas o Guedes já falou em regiões de para produção de alimentos em populações tradicionais então é todo um arsenal que tem que ser é muito importante que isso não se perca e que a gente consiga cada vez mais desenvolver essas tecnologias de acesso à água num ambiente em que você vai ter crise hídrica você vai ter processos de desertificação e quando eu falo acesso à água tanto acesso à água para consumo humano quanto para produção de alimentos e a outra questão é aumentar a capacidade de armazenagem e formação de estoques hoje existe um déficit de armazenar de armazéns principalmente públicos no Brasil então isso é para garantir a segurança alimentar nessa situação de quebra de safra ou de mudanças climáticas que pode onde possa haver falta de alimentos e você poder contar com esse recurso e então uma outra questão importante também é que a gente continua se fazendo pesquisas e análises sobre a relação entre mudanças climáticas e segurança alimentar e desenvolvimento rural porque a gente ainda sabe muito pouco cientificamente a gente sabe que vai ter essas mudanças sabe que o impacto vai ser grande mas é necessário pesquisar mais e fortalecer mais uma das coisas que a Juliana vai falar e que a gente trabalhou muito dentro do plano foi essa questão de que esse marcador mudanças climáticas e adaptação tem que estar presente em todas as políticas públicas que seja de segurança alimentar que seja de desenvolvimento rural você não tem como elaborar uma política hoje sem pensar em como essa política ao mesmo tempo estar enfrentando essa questão das mudanças climáticas e é necessário ter pesquisas ou ter cada vez mais conhecimento acumular mais conhecimento sobre essa questão então eu acho que é isso eu não quis me alongar muito porque a Juliana vai poder entrar um pouco mais detalhar um pouco mais esse trabalho que foi feito no âmbito do plano nacional de adaptação primeiro bom dia agradecer estou aqui como última então vou tentar de uma certa forma recuperar algumas coisas para não ser repetitivo bom antes de entrar um pouco na questão do plano nacional de adaptação e na verdade a gente tem até a presença do MMA aqui não foi formulado pela secretaria mas foi pela secretaria de mudanças climáticas eu fiquei com um exercício meu assim em particular de pensar qual era essa relação entre mudanças climáticas e sustentabilidade para o Brasil rural inclusive até pela minha trajetória digamos assim eu tenho sou ligada ao Cerezan que é um centro de referência de segurança alimentar e nutricional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro então há muito tempo trabalhava com a agenda de desenvolvimento rural e a partir de 2007 comecei a trabalhar com a agenda de mudanças climáticas então como que essas coisas se cruzam então acho que uma questão para a gente colocar aqui quando a gente fala de Brasil sustentável rural sustentável não é só um adjetivo então em que medida isso é uma questão que eu queria destacar em que medida essas inter-relações de agenda são uma oportunidade para questionar uma questão maior que já foi até de uma certa forma apareceu nas falas aqui que é a questão de uma mudança de paradigma digamos assim e quando eu falar um pouquinho bem rápido assim do plano nacional de adaptação eu acho que ele também é um exemplo disso o plano nacional de adaptação é um plano que foi feito sobre coordenação do Ministério do Meio Ambiente mas que envolveu cerca de 11 ministérios já foi colocado tem 11 capítulos setoriais então uma tentativa de ver quais são os impactos riscos e vulnerabilidades das mudanças climáticas para setores estratégicos então energia recursos hídricos segurança alimentar a área nutricional conservação da biodiversidade mas não de uma forma estanque então o grande digamos produto final o grande objetivo que se almeja com o plano é um termo que até é utilizado o contágio da lente climática na formulação de políticas públicas e na formulação até de projetos de desenvolvimento então isso é um ponto que eu queria destacar aqui para problematizar e mais para o espaço da discussão que a gente não está muito falando só de acrescentar um adjetivo de sustentabilidade numa política ou numa agenda de desenvolvimento rural a gente está falando de uma oportunidade de quando essas agendas se cruzam de questionar um modelo de desenvolvimento então eu tinha destacado um pouco aí então quando a gente fala questionar um modelo de desenvolvimento não tem como não questionar então por exemplo a questão do agronegócio quando a gente fala de mudanças climáticas qual seria o questionamento qual seria a oportunidade então de uma certa forma e isso é um ponto que acho que é interessante a gente apontar mais porque não foi colocado aqui a gente tem um padrão de emissões de gases de efeito estufa que vem se alterando ou seja você tem uma intensificação das emissões do setor da agricultura então assim até isso foi recente no ano passado as estimativas de emissões de gases de efeito estufa do MCTI mostraram que hoje os setores que mais emitem é o setor agropecuário juntamente com o setor de energia e o desmatamento deixou de ser o setor mais importante e aí esse primeiro ponto que eu quis colocar aqui como problematização ou seja a ideia da sustentabilidade na cadeia de valor a gente tem um avanço de uma apropriação de um discurso pelo setor empresarial e muito ligado também ao agronegócio de que você está agora mudando essas práticas boas práticas agrícolas e eu vejo isso até como positivo claro mas eu acho que uma questão para a gente pensar como é que esses movimentos são um pouco contraditórios como é que a gente ao mesmo tempo vê um movimento se é verdade do setor do agronegócio enfim atividade agropecuária produzida mais em larga escala adotando novas práticas agropecuárias e ao mesmo tempo você tendo resultados de emissões de gases de efeito estufa que revelam uma intensificação das emissões de gases de efeito estufa pelo setor agropecuário então acho que isso é uma questão a se pensar até como uma agenda de pesquisa ou seja essas publicidades são qual é a escala disso qual é a capacidade de mudar esse padrão de produção agrícola um outro ponto que eu tinha colocado é a questão da sustentabilidade e combate à desigualdade já foi colocado aqui muitas vezes a gente fala de sustentabilidade remete muito a ideia só ambiental mas eu queria recuperar que o conceito de sustentabilidade tem que estar pensando também a discussão da inclusão social então a gente chamou um pouco a atenção e quando a gente fala da questão da inclusão a gente fala da questão da desigualdade do combate seja a questão da concentração fundiária seja de que formas você vai produzir acesso a novas tecnologias para criar sistemas agrários mais resilientes então não esquecer dessa dimensão da desigualdade para a gente tentar discutir aqui no debate um pouco o que eu falei de sustentabilidade e mudança de paradigma então é ver a oportunidade que a agenda de mudanças climáticas traz para você questionar seja pelo lado da mitigação ou seja apontar nós temos um modelo de produção agrícola que é intensivo em emissões de gases de efeito estufa e seja por um lado da oportunidade quando a gente começa a ver soluções e formas para você construir sistemas agrários mais resilientes o que são sistemas agrários mais resilientes que tem melhor capacidade para enfrentar os efeitos negativos nas mudanças climáticas que alguns já estão dados até que a gente mude as emissões o perfil de emissões daqui para frente a gente já tem efeitos sendo sentidos e essas soluções de boas práticas passam por uma série de discussões aqui que tem a ver com a agroecologia com a conservação da agrobiodiversidade conservação dos mananciais então eu queria um pouco quis um pouco resgatar essa oportunidade que a agenda de mudança climática traz para discutir um pouco essa própria contestar mesmo esse modelo por outro lado a gente também está falando de contestar modelo contestar modelo de desenvolvimento mas também o papel das políticas públicas aqui de uma certa forma a gente comentou de algumas políticas a questão de como a agroecologia ela entra no debate das políticas públicas o plano nacional de adaptação então um pouco a gente pensar qual é o papel dessas políticas se são de incentivo se são de punição qual é o papel dessas políticas de questionar e trazer novos modelos de desenvolvimento um pouco o papel dos mercados que eu já coloquei então acho que tem dois movimentos e aí é importante ou seja você tem o papel da política pública e aí você tem também oportunidades agora ou seja de você trazer novas discussões então por exemplo a gente avançou e tem bons resultados que estão sendo bem vendidos internacionalmente do combate ao desmatamento mas que foram muito focados em instrumentos de comando e controle ou seja controlar mesmo punir quem desmatou só que a gente já tem estudos reflexões de que esses instrumentos dão sinais de esgotamento que agora é o momento de você discutir a sustentabilidade dessas ações então ações de fomento a produção sustentável então assim mais uma vez uma oportunidade a gente está discutindo outros instrumentos de política pública bom quando a gente fala eu acho que tem um aspecto aqui um pouco fala da produção em larga escala seja que nome a gente vai dar ou se um outro modelo da agroecologia a gente falou um pouco aqui dessas políticas esses debates passam pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário passam pelo Ministério do Meio Ambiente mas de uma certa forma quando você quer questionar esse modelo essa mudança de paradigma não tem como também não envolver o Ministério da Agricultura então assim um pouco é um pouco essa provocação de você não adjetivar seja o sustentável não é só uma dimensão para ser tratado pelo ponto de vista social de inclusão mas é para realmente um questionamento do que a gente está chamando de um sistema agrário que vai produzir alimentos e que você tem que envolver outros atores e enfrentar o engajamento de como você traz o Ministério da Agricultura para esse debate hoje o que você tem é o plano de agricultura de baixo carbono que inclusive foi um plano um pouco formulado para atender as metas que o Brasil acordou em relação às emissões do setor da agropecuária eu tive a oportunidade de participar de um estudo ligado a um observatório que tem aqui até em São Paulo o Observatório da Agricultura de Baixo Carbono acompanhando a implementação do plano nos estados da Amazônia Legal e acho que aí é um pouco essa discussão que eu quero com esse exemplo chamar da política então assim por um lado é muito fácil você fazer uma política e formular um plano mas assim aqui também foi colocado a questão da participação social na formulação dessa política em que medida também você tem que enfrentar a questão do pacto federativo ou seja essas políticas se forem enfim a capilaridade dessas políticas muitas vezes envolve o engajamento com os estados e no caso por exemplo do plano de agricultura de baixo carbono a realidade que a gente enfrentou e viu era a total incapacidade dos estados absorverem e implementarem o plano a nível das secretarias estaduais de agricultura até por uma questão de uma política feita um pouco de cima para baixo uma questão de disponibilidade de recursos de equipe então assim isso é para chamar a importância de você como é que você vai sair de um plano de papel formulado mas a prática desse plano e a capilaridade desse plano também envolve uma institucionalização criar habilidades capacidades recursos para que estados e níveis subnacionais possam efetivamente ativar o plano ativar essas iniciativas e um pouco colocado aqui a própria muitas vezes tem a ver um pouco com a estrutura de formulação e de engajamento e possibilidade de participação de vários atores acho que vou passar rapidinho só para comentar sobre o plano nacional de adaptação aqui acho que é um exemplo só interessante porque a Priscila comentou como que o plano foi feito no âmbito da Caizan foi criado um comitê técnico e aí eu quero chamar a atenção essa importância do engajamento de vários atores e uma outra questão também da intersetorialidade ou seja se a gente realmente quer usar a lente climática para questionar esses modelos e o paradigma de desenvolvimento de formulação de políticas públicas que não seja esse adjetivo que eu estou chamando não é sustentável sempre que vai agregar mas em que forma você vai engajar esses diferentes ministérios e diferentes espaços de formulação de política pública pela lente climática e eu acho que no caso da formulação do capítulo de segurança alimentar no plano nacional de adaptação é um exemplo de como isso pode acontecer e no caso tem muito assim tem muito a ver um pouco com a história de como a própria política de segurança alimentar é construída tem todo um histórico que é muito particular eu acho do próprio conselho e da própria OMDS a forma de formular essa política pública primeiro acho que o plano ele teve acabou de entrar em processo de consulta pública mas acho que se vocês procurarem no site do Ministério do Meio Ambiente ele está disponível então eu convido vocês a ver o plano vai ter um pouco essas informações colocadas quer dizer do avanço que a gente precisa ter em termos de conhecimento científico para ver os impactos então a gente para avançar na política pública a gente também isso não é particularidade do Brasil é a ciência ainda muito recente então a gente está tem que ver quais são os impactos riscos e vulnerabilidades fazer recortes geográficos quais são os públicos um pouco foi colocado aqui populações tradicionais não necessariamente são populações vulneráveis então você precisa de toda uma metodologia para avançar e ver quais são os públicos alvos a gente sabe que tem recursos escassos então de uma certa forma qual é a prioridade em termos de política pública no caso nesse momento do PNA foi feito um recorte para o impacto sobre a agricultura familiar e em termos regionais o que a gente tem de foco de atenção é a região do semiárido inclusive porque a gente já tem o processo de desertificação e as estimativas são que você vai ter ainda maior elevação de temperatura maior mudança em relação aos índices polviliométricos então assim só depois quando vocês consultarem o plano vocês vão ver que tem nesse momento foi feito um foco em ver os impactos sobre a agricultura familiar até porque não tinha muito conhecimento sobre isso preocupado com a questão do abastecimento alimentar e se a gente pensar em questões de região um pouco a questão do semiárido e aí um outro aspecto é lembrar assim a gente comentou aqui a gente tem a questão do risco qual é o risco da mudança climática também é um risco para a política pública no sentido de que a gente tem vários avanços em relação a combate à fome combate à pobreza e a mudança climática não pode representar um risco de retrocesso nessas conquistas alcançadas então quando a gente fala você tem uma série de avanços em relação a primeira e segunda água no semiárido do Brasil quando você quer colocar uma lente climática requercionar em que medida essa política ela tem que ser mantida mas com um cenário que você sabe que pode se acentuar em que medida quais são as políticas que você vai ter dentro dessa lente climática em relação à segurança alimentar para você não ter um risco de retrocesso que com o efeito das mudanças climáticas em determinadas culturas você vai ter uma nova geografia da produção agrícola por exemplo a mandioca na região do nordeste vai ter muito impacto então é todo um um questionamento mesmo de você como você vai projetar um futuro tendo uma tensão com determinados públicos onde você tem uma preocupação com as questões de segurança alimentar e soberania segurança e soberania alimentar aqui tem um trecho que eu acho que ele é bem simbólico e sintético para mostrar essa questão que foi colocada aqui qual é a oportunidade quando a gente pensa em relação a essas estratégias adaptativas para criar um sistema agrário resiliente é quase que uma oportunidade de você estar discutindo a questão da agroecologia a questão da conservação da biodiversidade um pouco o que eu já coloquei aqui então acho que chamar a atenção para isso e também ser uma janela mesmo para a gente repensar e ganhar eu acho que maior defesa mesmo para esse a favor desse novo modelo de agricultura digamos assim bom então é isso um bem resumo a perspectiva agroecológica possui uma variedade de vantagens para a construção de um sistema alimentar sustentável incluindo dentro delas a adaptação à mudança do clima global para mim isso é a oportunidade da gente discutir e repensar esse modelo de produção agrícola dentro de um contexto de mudanças climáticas agora claro sem não deixar par de que esse questionamento também tem que ir para a questão da produção em larga escala existem práticas agrícolas sustentáveis e a gente tem que questionar e ver em que medida realmente está existindo sustentabilidade na cadeia de valor com paralelamente tendo uma intensificação das emissões de gases de efeito estufa não sei então acho que é um pouco uma interrogação que eu deixo aqui para a gente pensar enfim e para ir acompanhando um pouco esse discurso e a realidade digamos assim é isso obrigado muito obrigado na apresentação do Luizão ele falou uma coisa que para mim marca o debate e a relevância do tema ele falou o uso da terra está no bojo da proposta brasileira ou seja pessoal não tem como fugir desse debate que a gente está colocando aqui é central porque pelo que deu para ver talvez agora há algumas mudanças em questões de intensidade de quem polui mais quem polui menos mas o certo é que vai ter que ser feito um grande esforço e esse grande esforço uma parte significativa disso aí tem a ver com o rural eu gostaria de colocar também um questionamento já logo de cara porque pelo que eu percebi no bojo dessa proposta brasileira está a famosa reflorestação reflorestamento que chama e pelo que eu ouvi de você Luizão esse reflorestamento seria feito pelo que você chamou do setor agroflorestal então aí realmente eu tenho algumas dúvidas no sentido de que há uma crítica que todos os movimentos sociais têm feito durante já um tempo que é essa a tendência a famosa monocultura sobre sobre todo a monocultura do eucalipto que é central nesse modelo do agronegócio e tal e eu acho que aqui há um risco de justamente esse plano reforçar essa tendência à monocultura ou de basear só o plano de reflorestamento no setor agroflorestal isso aí sem dúvida vai colocar algum desafio são questões que a gente vai colocando aqui essa era uma questão minha eu deixo aberto aqui tem uma mão ali é um debate aberto então o que quiser pedir a palavra pede no momento que quiser agradecer aí o convite a gente da FETRAF agradece estar aqui podendo participar com todos eu estou com 53 anos e cada vez mais eu acho que o que move o mundo são as contradições porque existe uma distância muito grande em aquilo que a gente projeta planeja e aquilo que a gente de fato consegue implementar na prática eu tenho assistido nos últimos 15 anos vamos dizer assim 20 anos a implementação de uma gama de políticas sabe que dialoga com o nosso ideário de um outro modelo de desenvolvimento como coloca a nossa colega Juliana na mesa né e a gente parece que não sai da implementação eu também fiquei muito instigado quando a gente descobre a partir de um debate desse que o uso da terra são os centros das atenções e o ponto G para o Brasil né e aí eu fico me perguntando o que que a gente avançou quando a gente pensa ou o que que a gente avançou quando a gente pensa num modelo novo de desenvolvimento na questão da concentração fundiária do país né é duro dizer isso mas nós retrocedemos a reforma agrária saiu da pauta da agenda do governo brasileiro a regularização fundiária é um fiasco né os programas é de garantia da sustentabilidade os programas de garantia do desenvolvimento nas áreas de assentamento rural eu tô falando isso porque eu sou assentado da reforma agrária é um fiasco número dois o INCRA não tem recurso não tem dinheiro não tem nada está falido enquanto instituição enquanto órgão governamental o Guedes passou por lá pode dizer do que eu tô falando né é cada vez menos nós temos é é estruturas para garantir que mais famílias produzam sabe nós produzimos 70% do alimento segundo dados do próprio IBGE e eu digo que nós temos ainda talvez 50% das famílias assentadas no país que precisa sair de assentado para produtor nós não conseguimos vencer essa barreira ainda porque não tem política pública tem escrita mas ela não é implementada na prática eu fico aqui pensando o tamanho do orçamento do MDA do nosso ministro Patrus e o tamanho do orçamento da Cátia Abreu sabe o mega ministério se a gente quer construir um outro desenvolvimento se a gente quer construir fazer esse debate tem que ser o ministério do desenvolvimento agrário né eu fico olhando as terras indígenas os índios tem que ir para a rua tem que botar a cabeça prêmio para garantir que se respeite os territórios deles a política de reconhecimento e titulação da série quilombolas fica andando a passo de tartaruga nós temos em São Paulo só no estado de São Paulo uma média de 60 mil hectares de área pública o núcleo monções diz isso né e o governo terra pública e o governo até agora não conseguiu destravar aquele negócio lá né e fazer reformar no estado de São Paulo quem dera para outros cantos do país eu fico olhando parar o tanto de lideranças que estão sendo mortas por fazer a luta pela terra sabe então eu fico um pouco preocupado porque eu não sei até quando a gente vai formular e até quando a gente vai de fato construir pôr em prática aquilo que está sendo implementado nós falamos eu peguei o debate das pessoas falando da valorização das comunidades tradicionais gente isso é tudo muito bonito sabe é lindo é maravilhoso eu tive num diálogo recentemente em Brasília discutindo um pouco né a política nacional de saúde para os povos do campo das águas da floresta você lê a política você chora de emoção sabe de tão bonita que é mas não implementa e não consegue implementar sabe não implementa não consegue implementar porque a gente o governo desculpa dizer tem muita gente do governo aqui o governo precisa dizer se quer ir para o pau tá entendendo ou se quer ficar lambendo o agronegócio quer ficar lambendo os neoliberais tem que dizer para nós o que é que quer fazer porque a gente já sabe o que precisa ser feito sabe eu estou usando esses espaços ultimamente para fazer desabafo porque é o que me cabe nesse minifúndio não vou nem falar latifúndio obrigado meu nome é Oswaldo eu trabalho num num núcleo de pesquisas em gestão de águas subterrâneas e sou professor numa pós-graduação em Araraquara eu queria colocar uma questão que essa ideia do ABC da questão da agricultura intensiva e da mudanças climáticas uma questão da segurança hídrica como bem foi falado quando teve todo o problema da seca no estado de São Paulo um estudo feito por um professor da Exalc da área de clima o que ele mostrou que por mais que se fale dos rios aéreos tal também ele viu que o maior problema hoje de reserva de água para os mananciais superficiais em São Paulo é realmente a forma de uso e ocupação do solo ou seja a agricultura intensiva que a gente tem aqui ela tem uma taxa de evapotranspiração extremamente elevada que reduz a reservação de água e isso tem um impacto nos mananciais então eu não sei como é que é essa questão das mudanças climáticas como é que o tema em termos de uma agricultura de baixo carbono também seja uma agricultura menos intensiva em evapotranspiração eu acho que essa é uma questão o outro do ponto de vista de trajetória tecnológica eu vi recentemente o Chile está desenvolvendo uma linha de pesquisa para sua fruticultura que é variedades de maior desenvolvimento do sistema radicular aqui em São Paulo a gente fez uma trajetória justamente ou inversa no caso da citricultura tem uma doença que dá na laranja o amarelinho arrumou-se um porta enxerto como ela é uma doença vascular arrumou-se um porta enxerto mais resistente entretanto esse porta enxerto é suscetível a seca então o que acontece hoje a gente usa a água do Guarani em São Paulo do Aquífero Guarani para irrigar a citricultura essa é a prioridade de segurança hídrica do país quando a balança do agronegócio e a balança de divisas entram em jogo como é que o tema segurança hídrica ou segurança alimentar e mudanças climáticas é colocado e mais uma questão que eu acho que concordando muito com o que o Carlos Guedes falou o setor da reforma agrária tem no Brasil em área de reserva legal o equivalente a todas as unidades de conservação criadas pelo Ministério do Meio Ambiente isso permitiria um grande programa do governo também voltado a segmento da agricultura familiar a um dos segmentos de um grande problema um grande programa de restauração ambiental que teria um impacto muito grande e aí assim e queria ver como é que fica a política do CAR nisso para o agronegócio porque a gente viu que pouco se fez quer dizer a gente tem uma quando você entra na internet e vê a agricultura de baixo carbono ela é bonita eucalipto, gado e milho quer dizer é uma cultura um mosaico de agricultura intensiva é muito bonito então assim como é que fica o CAR nisso nessa coisa bonita bom dia Luiz Arrefe do Movimento Sem Terra primeiro agradecer a possibilidade do espaço e nós temos a compreensão que de fato esse tema ele é fundamental da gente debater coletivamente com as forças progressistas desse país fundamentalmente e aí eu quero trazer em duas perspectivas a nossa colocação uma de maior complexidade do entendimento do tema e outra do que nós temos refletido sobre as respostas disso então é importante a gente fazer esses debates para a gente entender o que está por trás da questão ambiental e no nosso entendimento a questão ambiental ela não suprime a questão da luta de classe não há não há um consenso sendo engendrado sobre a questão ambiental ao contrário nós temos entendido que há uma grande disputa inclusive por ser ela uma contradição fruto de uma contradição do próprio desenvolvimento do capitalismo então nós estamos entendendo ela inclusive hoje mais como discussão a partir dos países ricos do império e do próprio capital financeiro mais como uma discussão de reestruturação produtiva do capital do que de debate de clima do que de debate ambiental nesse sentido a primeira crítica que nós temos feita não só a MST mas via campesina e via campesina internacional e aqui no Brasil também articulada em outros grupos como o grupo Carte Belém primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que que todas as contradições o nível de contradições dos problemas ambientais criados pelo capital estão sendo reduzidos a carbono o professor acabou de colocar mais a questão da água nós podemos trazer vários outros problemas então por que que todo esse empenho em transformar toda a complexidade da natureza toda a complexidade socioambiental em carbono em taxas de alta ou baixa carbonificação quando nós temos problemas territoriais com agrotóxicos quando nós temos problemas com água com gestão hídrica então nós temos entendido que isso é uma simplificação para criar mercadoria para transformar esse debate cada vez mais de um debate numa perspectiva capitalista sobre a COP21 ela pode ser um exemplo disso que nós estamos falando o Luizão trouxe alguns elementos importantes do que pode ser uma mudança da perspectiva dos Estados Unidos mas a nossa companheira Silvia Ribeiro do grupo ETC depois quem está assistindo também pode procurar na internet os relatos dela sobre a COP21 traz outras perspectivas bom se a gente lembrar lá na crise de 2008 o pacote que o Obama desenvolveu para sair da crise um dos elementos centrais era a indústria de automóveis se reconstruir a partir de uma perspectiva ecológica então ali está colocado para os Estados Unidos e não só para os Estados Unidos para os outros países da Europa essa possibilidade de medir a economia sobre carbono uma nova possibilidade de reestruturação produtiva do capital tanto para os automóveis quanto para o petróleo toda essa discussão de sequestrar carbono e injetar lá embaixo com geoengenharias o que está por trás disso de fato? nós temos o entendimento agora dos países imperialistas e do norte de que pode avançar de fato sobre um grande consenso ou tem outros interesses colocados no que diz respeito a nossa peleia que é a agricultura aí o negócio fica mais feio ainda porque na agricultura quais são os interesses capitalistas colocados em cima desse debate ambiental e se a gente for olhar hoje para o congresso da ABAG da Associação Brasileira do Agronegócio que foi em 2015 nós vamos ver de cabo a rabo todas as falas dele falando sobre mudanças climáticas e questão ambiental eles entenderam isso e estão colocando isso como ponto central para eles e não na lógica só de compensação mas na lógica de intensificação dos lucros que eles têm então nós podemos falar o plano ABC vamos entrar lá nos 6, 7 itens do plano ABC só o sétimo item é a adaptação às mudanças climáticas os outros 6 são a intensificação da lógica de lucro do agronegócio é plantio direto a gente estava comentando aqui é plantio direto com mais agrotóxico mas como é carbono não interessa ser agrotóxico interessa que não está havendo emissão de óxido nitroso de gás e efeito estufa pode passar o avião com toda a carga de glifosato fazer plantio direto substituir a soja pelo milho fazer plantio direto que isso é agricultura de baixo carbono monocultivo deserto plantio de árvores deserto verde é agricultura de baixo carbono é a recuperação ou o sequestro de carbono é a recuperação é do da recuperação florestal e para o campesinato pior ainda quem está dizendo o que são as boas práticas quem está construindo o que de fato seria uma agricultura sustentável do campesinato não são as organizações camponesas são as transnacionais as ONGs transnacionais ambientais e aí eu sugiro que a gente dê uma olhada no relatório da plataforma desco o último relatório que saiu sobre a situação no Acre que a gente tem tido como um grande referencial dessa questão das mudanças climáticas do RED o relatório da plataforma desco que várias nossas organizações aqui estão dentro da plataforma desco traz de forma nua e crua o que que essa lógica tem levado ao campesinato do Acre não é o que tem aparecido de forma muito bonita de uma superação da pobreza e da inclusão social pelo contrário é uma subordinação do campesinato a uma lógica pré-estabelecida a partir do RED por organizações internacionais e não pela lógica do campesinato então acho que todo esse debate que nós temos refletido todo esse debate dessa questão ambiental nós temos que problematizar ela e não esquecer que a luta de classe está colocada aí por fim o que nós temos entendido é que aí sim e algumas falas foram muito felizes do deputado Nilton Tato da Juliana também trouxe alguns elementos mas também todo esse esforço que o Guedes e o Luizão colocaram da confluência da agenda agrária com a agenda ambiental nós também temos entendido isso agora a partir do entendimento de que não há coexistência entre agronegócio e agricultura camponesa é impossível a gente discutir agroecologia enquanto o agronegócio está jogando veneno de avião então o primeiro elemento fortalecimento da agricultura camponesa defesa dos territórios da agricultura camponesa segundo elemento reforma agrária se a gente não retomar reforma agrária como prioridade e agora é o momento já que estamos falando que questão ambiental é tão importante reforma agrária é o pilar fundamental da questão ambiental a reestruturação da estrutura fundiária brasileira passa pela reforma agrária agora não é qualquer reforma agrária e aí é o que nós enquanto MST temos defendido a reforma agrária popular é uma reforma agrária com a definição clara de produzir qualidade de vida para as famílias assentadas mas produzir alimento saudável para a cidade aí nós vamos ter uma rediscussão de fato do que é uma sustentabilidade do que é um outro padrão de desenvolvimento para o país a partir dessas oportunidades que estão colocadas das contradições do capitalismo do envenenamento da sociedade das mudanças climáticas da escassez de recursos hídricos nós temos que voltar o debate para sua essência e não estar colocado na sua aparência e nesse sentido nós temos entendido que a reforma agrária popular baseada na soberania alimentar na agroecologia em questões mais objetivas o deputado Hilton Tato falou de uma espécie de um PAA de sementes e mudas Luizão lembra bem que nós colocavamos isso lá no debate do código florestal a agricultura camponesa fornecendo de forma com fomento e com garantia do Estado sementes nativas porque não tem hoje no país e mudas fomento para fazer agroecologia e não botar a gente dentro de um processo bancário para a gente fazer agroecologia que não dá certo tem que ser fomento tem que ser determinação do governo federal e do Estado brasileiro enfim nós temos entendido isso se a gente não levar a fundo o que está em jogo na questão ambiental nós vamos partir de pressupostos que tem interesses do capitalismo financeiro da geopolítica da luta de classes colocado e não vamos estar fazendo o que essa lacuna na história essa janela na história nos tem possibilitado que é discutir de fato para onde que nós queremos ir obrigado junê Viana eu sou secretário nacional do Minha Menda PT e eu agradeço as duas fundações pelo convite eu também estive lá na COP em nome do PT bom que se diga e eu saí da COP com a seguinte sensação assim como a financiarização da economia mundial é uma tendência vamos dizer assim essa é irreversível porque tem uma série de determinações que eles sustentam eu acho que a ambientalização da economia é uma tendência e ela se torna ainda não é irreversível no sentido como a financiarização mas ela se torna uma prática e um modo de ser do capitalismo é muito forte na medida que o capital ela se apropriou dessa grande mais do que isso os estados nacionais que lhe dão suporte adotaram isso como uma política ou lá estabeleceu o guarda-chuva da proteção geopolítica militar e essas coisas todas que nós sabemos que existem então se isto é verdadeiro e eu acredito que é a questão da sustentabilidade ambiental ela está sendo capturada pelo capital e quando ela captura o discurso do capital ele não pode ser o discurso não estão fazendo isso para fazer lucro porque isso não gera hegemonia não gera aceitação por outras forças por nós outros vamos dizer mas nós outros nem tanto porque nós já estamos em uma posição contrária sobre vários aspectos mas sobre a população sobre os povos que isso é uma questão global pois bem e há um tempo atrás eu até fui em uma ONG muito conhecida que são amigos meus de muitos anos de muitas lutas e nós antes da COP21 discutimos será que vai sair um acordo e nós discutimos aprendi e aprendi com eles também que não são do PT bom que se diga estão muito ligados à rede e eu tenho muitos amigos na rede não tenho problema em ter amigos e companheiros de luta também certo na rede eu acredito mas colocamos a seguinte questão de que poderia ser um acordo e também eu já ouvi isso do Luizão e até do ministério depois eu percebi essa compreensão porque houve mudança como diz o Luizão da posição dos Estados Unidos e da China o Luizão esqueceu de colocar China certo sim do Papa também eu diria que o Papa eu vou citar em separado porque não podemos botar nesse mesmo balaio entendeu você está caindo o Papa merece um lugar diferenciado então para ser assim acabar essa fase introdutória do que eu queria dizer é de que nós particularmente aqueles que somos socialistas ou que tem uma perspectiva de transformar a sociedade nós temos de ter isto como um novo paradigma certo daquilo que nós combatemos ou daquilo que enfrentamos seja numa perspectiva revolucionária seja numa perspectiva de adaptação aspas ou seja de nós trabalharmos com uma realidade e ver o que nós ganhamos com ela porque é isso que o capital vai fazer é isso que ele vai fazer sobre a sua hegemonia né eu acho que o Acordo de Paris é corresponde a essa hegemonia entendeu do grande capital entendeu e sempre que possível do capital financeiro entendeu é para poder transformar tudo isso em negócio só que isso não não diz tudo sobre o problema por isso que nós reduzimos isso só a expressão de luta de classe não é correta a meu ver não diz tudo mesmo porque aí eu cito o Papa viu na sua recente ensícola falando o seguinte que não tem comissões de nós olharmos particularmente agora no mundo moderno a questão ambiental ou a questão climática que é uma particularidade da questão ambiental não o todo entendeu e aí eu estou com a carta de Belém mas isso já é uma posição particularmente que aqueles que somos ecossocialistas tem uma visão até mais ampla do que isso é de que ele fala assim não tem como abordar a questão ambiental sem a questão social naquela linguagem vamos dizer assim apostolar e então nós aqui de partidos de esquerda de movimentos sociais de representações do campo de gente que está no governo mas que tem posições políticas ideológicas favoráveis que é o pequeno ou a classe trabalhadora nós temos que enfrentar esse dilema o governo está enfrentando de uma certa forma como os companheiros que estão no governo falaram e quem está na sociedade é disputar não tem condição não adianta chorar meu irmão não adianta porque o governo também mesmo quando faz isso ele está em disputa quer dizer e o capital lá dentro e as forças mais retrógradas trabalham para que se deram o que está de uma certa forma é aquela deformação da INDC particularmente o segundo texto da INDC que é mais rico mais bonito mais elaborado e mais explicativo que é a parte vamos dizer assim complementar entendeu ele mostra de que é muito mais fácil você trabalhar com o capital que está tendo hegemonia do que aqueles que não tem que são os pequenos são então esse é o dilema que nós estamos enfrentando vou parar por aqui dizendo mais uma coisa só nessa perspectiva de luta acho que e eu falo também aqueles companheiros ambientais do PT que não necessariamente reconhece os avanços do governo mas não necessariamente fica na pena neles queremos mais entendeu eu acho seguinte que está se estabelecendo um novo patamar de luta entendeu assim como alguns anos atrás os movimentos camponeses foram obrigados e isso é verdadeiro a se reciclar reassumir porque a questão ambiental não estava no centro da coisa assim como no movimento sindical urbano e eu fiz questão de lá na COP21 assistir os debates do movimento sindical além dos debates agrádicos porque é daí que tem que surgir a contraposição do que do que está se formando hegemonicamente mas para isso eu quero deixar para os companheiros nós precisamos comer mais nós temos que como dizia minha mãe tem que comer mais uns quilos de sal em termos de estudo como disse a companheira e outros companheiros que estão no governo mas que tem relação com os movimentos acadêmicos e sociais e também há acúmulo de experiências porque o agronegócio o grande capital não só ele chegou quando nós trabalhávamos o pai falou assim vamos introduzir sustentabilidade na tua contabilidade no seu processo produtivo então eles começaram a fazer aquela gracinha tá bem eu vou fazer um projetinho de compensação aqui você entendeu é isso ou então vou fundar uma ONG no qual eu contrato para falar você está falando com quem ninguém é bobó aqui para você achar que você está enfrentando você está fazendo marketing não que aquele ato concreto não fosse interessante não estou mais na tua política então hoje tem uma situação diferente não basta ele fazer uma atividadezinha pequenininha você entendeu para poder fazer marketing é preciso que no seu processo produtivo ele introduza essa dimensão então até para ele para o grande negócio você entendeu ele vai ter problema vai ter problema porque a tendência de ambientalização termina com o início do discurso também no comércio também nas tratativas internacionais é forte é forte é forte e aqueles que são de países menos poderosos mesmo tendo agronegócio forte como é o caso do Brasil podem sofrer com isso então aí está o x da questão tem possibilidade da gente avançar eles tem possibilidade também de se de se verem retrocedidos então é uma luta de classe suadezão você entendeu mas é também uma luta muito mais ampla você entendeu de conhecimento de posicionamento coisas desse tipo muito obrigado eu queria aproveitar só pra colocar algumas algumas formulações aí mais curtas aproveitando o deputado Newton Tato tem no Congresso Nacional da Comissão de Agricultura e Pecuária é o projeto pra liberar a compra de terra por estrangeiros que foi assumida agora esse é o primeiro ponto quer dizer existe já alguns fundos especulativos no Brasil que atuam tem grandes áreas a Brasil Agro lá no caso do Piauí a própria a própria SLC a COSAM junto com com o fundo americano e tal mas isso é uma questão que vai aumentar a gente está discutindo o agronegócio o agronegócio ele tem metas específicas que independe de governos ele tem metas pra cumprir coisas que as corporações fazem quer dizer elas dominam a semente com os transgênicos o que elas vão fazer na próxima etapa elas estão inventando uma semente que não precisam mais registrar em país nenhum semente tem um terminator dentro dela que se o cara não botar o veneno da empresa a semente não nasce não cresce esse é o negócio elas não vão precisar mais de legislação essa é a tarefa que eles querem fazer a outra coisa no caso do Brasil eu já morei no centro-oeste muitos anos eu já trabalhei com pecuária escrevia para as revistas técnicas Globo Rural Nelore revista lá do Triângulo Mineiro eu conheço bem esse pessoal a Amazônia na década de 70 teve alguns professores da USP que eles definiram uma estratégia de jogar por exemplo a pesquisa toda em cima do cerrado para ter plantas adaptadas ao cerrado o grande problema do cerrado é o alumínio a pobreza do solo e de fósforos porque tem muito alumínio para daí poder melhorar o solo para a pecuária expandindo na região do cerrado e proteger fazer um cinturão da Amazônia que daí daria tempo para se ter uma discussão da importância da Amazônia importância das florestas não sei o que o que aconteceu foi ao contrário quer dizer a pecuária tomou conta de todo o cerrado mas só que ela investiu ela não está no cerrado ela está no nortão do Mato Grosso o Mato Grosso tem 30 milhões de cabeças hoje em dia você tem quase 70 milhões de cabeças de gado entre a Amazônia que a Amazônia é legal e mais o Mato Grosso do Sul entendeu quer dizer inverteu a cana jogou ocupou o espaço do boi eu escuto há 30 anos isso eu tenho 40 anos de jornalismo eu escuto há 30 anos essa história de que tem terra degradada no Brasil que a pecuária a agricultura vai substituir não eles compram outra fazenda eles vão mais para frente os grileiros vão abrindo o caminho para eles e depois legalizam a terra é isso que acontece o caso do Piauí agora é um escândalo o Piauí tem 2 milhões de terra pública que foram ocupada por grileiros e por fundos que compraram depois e o Piauí é um negócio de referência porque o Piauí é a última chapada no Brasil não tem mais terra plana no Brasil para a agricultura essa do agronegócio ser implantada entendeu quer dizer então os gaúchos estão lá os sulistas estão lá por causa disso então o que vai acontecer esse pessoal eles não são democráticos eles não discutem uma mudança do mundo eles estão preocupados preocupados com o negócio deles o negócio deles é definido pelas corporações as corporações o cara vai ver daqui a 30 anos elas continuam pensando igual elas não estão pensando em reduzir lucros em mudar a perspectiva elas não elas continuam absolutamente igual dentro da perspectiva delas entendeu e a outra coisa que é fundamental no Brasil nessa questão de governo que tem vários ministérios que participam a ACNA ou mesmo a cúpula do agronegócio no Brasil eles não reconhecem a agricultura familiar não existe um documento que eu já li desse pessoal que fala em agricultura familiar é a agricultura pobre a agricultura de subsistência eles não incluem esse povo como produção de alimentos eles acham que isso é uma piada entendeu segundo lugar a agroecologia não existe para eles também o termo estou falando de termos proibidos não existe eles não citam isso quer dizer como é que você vai discutir com um pessoal que tem uma posição de que ele só avança porque o avanço na prática é fundamental as fronteiras a expansão do Mato Piba e tal a última questão é a seguinte a Suprema Corte Americana barrou o plano de renovação de energia do Obama a questão de uma semana atrás quer dizer na hora que estão discutindo para 2030 uma redução dos americanos em 32% 36% como ele anunciou na COP a indústria do carvão vai lá e fala nós temos a Suprema Corte os caras foram lá e derrubaram o que ele vai fazer agora se mantém isso se os republicanos assumirem o poder dos Estados Unidos eles vão derrubar todos esses planos da energia renovável quer dizer se não uma discussão que independe mais do poder se não tiver uma mobilização popular realmente eficiente no mundo esses caras vão continuar definindo as regras esse aqui é o negócio muito obrigado eu queria só ouvir um pouco do Carlos Guedes ou talvez também do Luizão em que direção que está indo essa discussão sobre os programas de serviços ambientais pagamentos de serviços ambientais e como é que enfim vocês podem dar uma dica de o que está sendo discutido inclusive para solucionar o gargalo do financiamento que acaba sendo o problema de todos os programas legais que a gente tem do carbono nas pequenas da biomassa em pequenas propriedades etc etc agora isso é então essa questão que o Gonçalo lembrou não é é isto a participação brasileira está aqui bom por outro lado foram levantadas um conjunto de questões corretas justas por exemplo agora o companheiro que falou no final tem nenhuma dúvida a única aceitação que a CNA tem da agricultura familiar é que ela ainda não perdeu lá de dois a quatro módulos quando perdeu quatro módulos acaba qualquer veleidade digamos assim etc etc então mesmo a questão da classe média tornar o canal é uma maneira de incorporar e tal não tem dúvida com essas coisas mas por outro lado a própria fala da não sei como é seu nome do Najar ele também aponta as contradições não tem nada irreversível porque se a gente começar a dizer assim não isso é um movimento do grande capital o o grande capital incorporou a questão climática ele agora quer um desenvolvimento de uma certa forma etc etc isso é verdade é é uma meia verdade mas é uma meia verdade no sentido de que quem no futuro quiser fazer desenvolvimento de uma maneira diferente do que se esteja fazendo nos Estados Unidos ou na Alemanha ou não sei aonde vai se fuder há um momento que isso virará uma norma mundial etc etc se fizer de outro jeito não exporta para cá não entra aqui etc etc como eu tenho as tecnologias as tecnologias não são não estão não estão na nossa mão não estão na mão do africano do sul do não sei o que do outro etc ou jogam o jogo como querem ou não jogam por outro lado também é verdade que o que você acabou de dizer se os republicanos ganham a eleição vai para o cacete aquele plano então a disputa a luta de classe também não é só aqui vamos fazer uma uma coisa tão simplista em que a luta de classe está entre o império de um lado o outro o tal está aqui o que aconteceu no Canadá para mim é luta de classe que se expressa pela forma eleitoral vai beber alguém podia querer uma revolução sangrenta no Canadá ou o Quebec não é desculpa não é por onde ela está se dando ela se dá ali e tal ganhou perdeu e a questão climática volta a ter peso e volta a ter um outro enfoque como outras questões as questões de gêneros as questões são essas as contradições então e você mesmo admite diz olha isso aqui é efêmero porque os caras vão brigar contra isso mas eu do meu ponto de vista fosse o cidadão americano eu digo vale a pena que o Obama compre que o executivo use os seus limites e diga vou fazer isso aqui mas vai derrubar vai derrubar vai derrubar o embargo a Cuba mas nem por isso eu sou contra que se restabeleça as relações bombáticas com Cuba agora a evoluir a luta de classe a ganhar qualquer um dos candidatos excluindo o Trump você vê como as contradições são esquisitas excluindo o Trump que foi o único que eu ainda não vi falar contra o restabelecimento de relações diplomáticas com Cuba está certo os outros candidatos republicanos já disseram não passa o congresso americano disse não passa etc etc então ele estica a corda nos limites então as contradições acho que o Gilmar colocou bem elas estão sempre postas o papel da mobilização e agora vindo para o nosso programa há demandas de formulação mas as contradições estão evidentes nós vemos aqui o IBAR que é a entidade que botou aqui os 20 milhões de hectares já pôs um artigo no valor dizendo não vai dar não disse que era o IBAR parecia que não era não vai dar do jeito que está não vai chegar lá eu precinto que eles queiram duas coisas ao plantar esse tipo de matéria um a estrangeirização das terras porque eles não dá porque não há capital e se eu vender eu tenho capital segundo não dá porque eu quero dinheiro do governo isso é uma mação permanente pode ter agronegócio pode ter não sei o que chorar por dinheiro do governo todos sabemos não vai na hora dos números o agro o Brasil vive por causa do agro agora na hora do plano Fláfa do Teto Bará aí parece que o Estado não existe são eles que carregam o país nas costas exportando com as divisas etc e o país não os carrega nas costas quando a gente sabe que não é bem assim então essas esse jogo agora tem uma outra questão também que é o seguinte nós não vamos trazer toda a luta de classe para a questão do clima nós não vamos buscar todas as contradições nem as questões ambientais a questão da biodiversidade que é uma outra convenção que nós não conseguimos ratificar no Congresso uma vitória que foi na Goia o agro bloqueou e continua bloqueando até aqui sem nenhum primeiro era com suspeitas não tinha já atendemos já fizemos a legislação já fizemos a regulamentação etc para que o cara dissesse não essa porra não tem a ver com alimento alimento é outra convenção é outra discussão mas é importante a história da biodiversidade os caras não querem saber imagina o que o Raiz quer saber não quer saber de nada é um porco solto entendeu no Congresso quer dizer é uma figura ali que se expressão ele usou em relação a mim então por isso que eu posso usar em relação a ele eu já ouvi dizer é um porco solto esse sujeito do Ministério então o porco solto é ele mas o então não tem problema eu estou apenas retornando é recíproco o então o que eu estou dizendo é o seguinte essas esse é o jogo agora existem outras questões a questão da biodiversidade por exemplo é uma dificuldade é um esforço que nós temos no Ministério grande para colocar essa questão na pauta ela não é tão fácil de você mobilizar em torno tal tal você teve nos Estados Unidos uma tremenda mobilização em torno do clima tremenda mobilização ainda não se reflete no Congresso ainda a minoria no Congresso mas as últimas pesquisas de opinião já dão que a hegemonia que os criacionistas tinham que a turma do que era contra a minoria essa foi quebrada na opinião pública na juventude eles não tem mais hegemonia é uma disputa aquilo é uma disputa você vai fazer o cara vai vai uma hora a maioria não acredita mais é da Ieva desculpa não dá perderam a hegemonia entendeu nessa questão do clima então ela entra a da biodiversidade é mais difícil discutir com as pessoas olha do ponto de vista de carbono cada floresta tem um peso é um fato não adianta a gente ficar com raiva achar que é uma conspiração do capitalismo a floresta da Caatinga a densidade que ela tem de carbono é menor do que a da Amazônia então uma perda ali ela tem um impacto uma perda lá tem outra etc agora a questão da biodiversidade eu não posso abrir mão de um bioma até porque as condições de clima de outro etc etc mas eu tenho outros elementos que a gente procura associar então as vezes o ministério ou as lideranças ou quem está na área ambiental também se utiliza dessa questão do clima não porque ache que como foi dito aqui que seria uma bobagem que tudo passa pelo carbono não é isso mas é que também tem o seguinte você quer entrar nessa discussão você tem que tratar do carbono porque essas negociações elas já acontecem há muitos anos no mundo e aí chega lá o fulano do Acre e diz não, não eu quero vou pagar desculpa o que está lá está lá isso não entra aqui nessa conta não entra ninguém aceita não adianta não entra aqui a conta é diminuir emissão de carbono ou sequestrar carbono para essa discussão é isso que nos interessa dentro dela todos os interesses vão se mexer vai para frente vai para trás temos contradições temos essa área aqui não é apenas esse público rural é para mim um dos grandes ganhos da gestão pós-marina do Ministério do Meio Ambiente ter se aproximado desse setor senão nós estamos fodidos porque a constituência do Ministério ao não incluir esse setor nos deixava do ponto de vista do governo nas mãos de prepostos de interesses outros que não por exemplo incorporavam a questão do social junto com o ambiental não era entidade sobretudo ambientais era entidade sobretudo conservacionistas que constituíam que eram a constituência do Ministério e que nós fizemos um esforço tremendo não só na questão do clima mas agora também na questão do clima nós temos que ir encontrando os caminhos porque essa é a base social com a qual quer dizer a Ministra do Meio Ambiente eu me lembro há uns 4, 5 anos atrás nós fizemos uma reunião com 3 mil trabalhadores em São Bernardo do Campo não só de São Bernardo do Campo representantes sindicatos trabalhadores de todo o estado de São Paulo para discutir a questão ambiental o capital financeiro se apropria o capital mas por outro lado nós sabemos que a qualidade de vida nas cidades depende também do correto enfrentamento dessas questões ambientais a água que as pessoas bebem o transporte público a qualidade do transporte que você usa etc essa constituência ela tem que fazer uma apropriação dela e entrar com as questões não tem jeito não simplesmente dizer não eles se apropriaram eles levaram esse tema virou o tema deles e o que eu faço a gente nós estamos cagando acho que é um pouco isso então por isso que eu quero muito rápido eu não vejo hoje em dia um outro instrumento da luta contra o capitalismo do que incorporar a questão ambiental para tudo aquilo que a gente entende o capitalismo como fundamental é gerar lucro e não importa se vai destruir a nossa espécie as outras espécies enfim o planeta acho que essa por isso que é importante a gente ter isso como como quem protege a vida não é o capitalismo e portanto a qualquer luta na defesa da vida eu falo a vida no sentido amplo né vida do planeta a vida das espécies a vida da gente ela é uma luta anticapitalista e aí eu queria trazer uma questão que está foi levantado por alguns aqui a gente ainda tem a gente ainda tem o costume de tratar a questão ambiental como uma caixinha separada e acho que o mundo inteiro está começando a entender que precisa tratar a questão ambiental como uma questão central melhor a natureza está colocando a questão ambiental no centro do debate mundial ao invés da economia da forma tradicional a natureza está colocando não é a gente que está conseguindo fazer isso aí mas aqui nós não conseguimos colocar ainda e aí eu vou só citar um exemplo nós acabamos de montar um conselho participativo não é isso? conselhão 90 pessoas é isso é isso que eu estou falando primeiro primeiro eu falo assim bom da forma do pensamento tradicional não tem ninguém nesse conselho que representa o campo ambientalista mas também as pessoas mas não é isso que a gente quer também não é simplesmente isso alguém que vai lá representar a caixinha do ambientalismo lá dentro do conselho mas as pessoas nossas que estão lá dentro elas também não incorporaram a questão ambiental como uma luta estratégica como uma questão central estou falando aí das pessoas do nosso campo democrático popular que estão lá dentro do conselho elas não tem esse conceito eu falo assim a questão do conceito socioambiental que precisa estar lá então acho que é isso que nós precisamos tratar então todas as políticas que a gente tem que tratar isso como uma uma questão central é isso que eu queria colocar aqui como pitaco final ah sim sobre a questão da terra de estrangeiros a resposta que eu posso dar é o seguinte tem a ver com a composição que está lá no congresso o Luizão acho que até colocou um pouco aqui eu tenho acompanhado de perto a discussão lá do a lei de cultivares eu sinto eu tenho medo eu tenho medo pela maneira é mas é isso que eu estou falando há um conjunto isso você pega área de fronteira por exemplo aí você tem até parceiros mais próximos da gente são as forças armadas isso nós precisamos até entender nós precisamos até entender tem um conjunto de propostas que a bancada ruralista que é a bancada mais bem organizada entendeu lá do congresso nacional isso precisamos ter clareza então tem um conjunto de proposições que estão vindo com eles eu só vou citar um exemplo na CPI da INCRA FUNAI e aí imagina tudo o que pode acontecer e o que está por trás dessa CPI a gente está lá se não me engano acho que deve ter 38 membros tem uns 8 membros do nosso campo os outros 30 deles é só para poder entender o que é que está em jogo então todos nós precisamos estar atentos que nós estamos num congresso e na medida que tem o governo que não tem a popularidade e o nosso governo não tem a popularidade então é aquela conjugação de forças que nós precisamos fazer é movimento de rua aqui para a gente ir para a rua para disputar o governo que é nosso e aí numa aliança poder contrapor essa composição que a gente tem no congresso e essa avalanche conservadora em todas as áreas em todas as áreas inclusive em relação aquilo que a gente entende aquilo que importa do ponto de vista da agenda ambiental então se a gente não tomar atitude não ampliar essas alianças setores no sentido de defender isso aqui isso aqui não vai sair do papel mas isso aqui interessa para os mais pobres no Brasil essa agenda que nós assumimos lá fora e aí depende da forma de qual olhar e de como a gente quer implementar então é isso que eu queria levantar só no sentido de tentar fechar e discutir e dialogar com o que foi falado é isso que o deputado colocou existe uma vamos dizer uma existe nós estamos essa essa contradição e essa luta está por posições diferentes e por modelos de sociedade diferente está no embate e nós temos no congresso de fato um retrocesso muito grande e além do que já foi falado ainda lembro mais um para o deputado colocar se ele puder também a questão da rotulagem dos transgênicos a Caesan inclusive fez uma nota contra existe hoje tramitando está agora no senado uma lei que praticamente tira toda a rotulagem de transgênico dos alimentos tira aquele Tzinho que já era ruim o transgênico agora é pior que você tirou tirar a rotulagem então a Caesan fez uma nota existem vários movimentos então o raio o tal do raio ele está então agora existe todo um movimento que eu acho que isso que eu queria reforçar existe toda uma agenda positiva que é a favor da agroecologia pela diminuição do uso de agrotóxicos pela diminuição do uso de transgênicos por uma agenda do meio ambiente que seja de fato uma agenda do meio ambiente não simplesmente uma captura dessa agenda pelo agronegócio ou pelo grande capital que eu acho que a gente ainda tem chance de estar colocando de estar lutando então eu acho que é essa força que a gente tem que essa contra a hegemonia que a gente tem que estar cada vez mais colocando força no caso dos transgênicos inclusive a gente teve uma vitória agora o relator foi com acho que o deputado Cristóvão Buarque fez uma contra mudar a lei da rotulagem então é isso continuar tanto no executivo quanto no legislativo onde for possível reforçar essa agenda uma agenda positiva onde a questão do meio ambiente das mudanças climáticas seja algo de fato não apenas com o uso pelo capital muito obrigado Priscila bom se não tiver mais falas eu vou só um fechamento rapidinho eu acho que de uma certa forma a Priscila também retomou e eu tentei colocar isso também como uma agenda positiva uma agenda de oportunidade de o que a mudança climática oferece para a gente repensar esse modelo essa mudança de paradigma e eu queria só talvez completar um pouco num gancho que o Luiz comentou e aqui tem muito colocado da apropriação do grande capital dessa agenda climática acho que de uma certa forma se apropriou porque percebeu que não enfrentar as mudanças climáticas ou não mudar o seu padrão tecnológico dá prejuízo econômico então a gente está falando de uma questão de uma busca de uma inovação tecnológica quer dizer não correr para não sair lá na frente e ter prejuízos talvez por tudo que está sendo colocado aqui a estrutura agrária todo o sistema que é um pouco benevolente com esse modelo de produção que não cobra conta desse sistema de produção de alimentos que a gente comentou aqui ainda não acordou talvez não tenha acordado para essa necessidade então assim se a gente estiver discutindo realmente uma sociedade mais próspera acho que mais do que um modelo de desenvolvimento é uma sociedade mais próspera que não pactua com o desperdício de alimentos que não vai pactuar com modelos que produzem alimentos não saudáveis e que vai cobrar conta desse setor talvez o setor rural comece a ter uma noção eu acho que é uma questão também de uma concepção mental que os recursos naturais não são escassos que tem que mudar o seu padrão tecnológico até por uma questão de lucro e de inovação então acho que só para a gente ter em mente que essa apropriação não é só uma apropriação ingênua eu acho eu acho que é por uma busca de inovação e competitividade talvez ainda não na prática mas enfim é por aí um pouquinho muito obrigado Juliana muito obrigado a todos os participantes e aos que deram os inputs iniciais eu acho que o debate foi foi interessante no sentido que abriu muito os desafios que estão colocados ali eu fiquei com vontade de aprofundar cada um deles porque eu acho que aí temos um universo mas a questão da agenda democrática para esse Brasil rural é um universo em si mesmo e um pouco que a gente tenta trabalhar ou ver essas diversas questões que estão ali colocadas e gerar um espaço aqui de propostas de questionamentos de que cada um também possa tenha a possibilidade de conversar e discutir com os outros que estão desde outros espaços trabalhando com a questão eu agradeço novamente e gostaria de convidá-los a continuar esse diálogo nós já temos planejado uma próxima sessão que está para o dia 21 de março aqui que chama Direito à Terra e ao Território na Agenda Democrática do Desenvolvimento Rural é uma agenda central vocês viram que apareceu em vários dos momentos aqui inclusive do nosso debate a Maria Emília Pacheco que vocês conhecem toda a presidenta do conselho está comprometida a Marina Santos também o Richard Trociano do INCRA que vocês conhecem também está e bom então eu acho que é um tema central para conversar dentro desse marco do ciclo depois temos outras que tem a ver justamente como por exemplo com alimentação saudável que chama agricultura familiar agroecologia e alimentação saudável que essa será no dia 18 de abril uma segunda-feira também tem outra sobre o papel das mulheres no campo e como o papel da mulher contribui para gerar uma agenda mais democrática justamente para esse nosso Brasil rural também tem uma sobre juventude que é uma questão sensível vocês sabem que essa questão da transição geracional no campo é sensível sobretudo em um momento de migração para a cidade uma sobre o desenvolvimento no semiárido que tem a ver também com se não me engano com a questão do debate sobre o cerrado e tal é uma topiva que está virando também central na nossa agenda e algumas outras está aberto para sugestões de outros temas é central e para o final do ano a gente planeja uma série de sessões sobre o que é chamado do fenômeno land grabbing em inglês que tem que ver com o acaparamento de terras que é um tema que não é muito abordado mas tem que ver por exemplo com essa questão das empresas transnacionais estrangeiras e ter a possibilidade de adquisição de terras aqui no Brasil então é isso eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês e contamos com vocês Guedes Luizão se vocês quiserem participar a coisa é bem aberta e estamos sempre bem vindos os deputados vocês sabem que temos essa relação Juliana e Carmen também muitíssimo obrigado e até a próxima